Deixa o like, bebê, sejam bem-vindos a mais uma live, rapaziada, deixa o likezão, senão a loira do banheiro vai te pegar na sua casa, mano, a noite de madrugada, truta, tá entendendo? Então deixa o like, senão já sabe, né? Vala! Opa, meu povo! Cheguei, cheguei, rapaziada! Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E aí, meu chat, como estamos? Freitas tava no Farlight, por isso demorou? Não, mano, que isso, velho. Não, 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 não tava no Farlight não, rapaziada, Farlight é só em horas vagas, eu tava trabalhando, jogando frifas, gravando uns videozinhos, muito louco, gravei um vídeo, rapaz, vai sair amanhã no canal, meio-dia, hein, não percam, o vídeo tá bom, o vídeozinho tá bom. E eu tô assim, né, rapaziada, seguindo desse jeito, de conta em conta, eu tô tipo aqueles cachaceiros que levam pé na bunda da namorada e vive de bar em bar, já viram aquela música? De bar em bar, de mesa em mesa, tomando cachaça, bebendo cerveja, eu acho que é alguma coisa assim. Eu tô a mesma coisa, velho, eu tô na conta de um, aí eu pulo pra conta do outro, aí de repente eu tô na conta do outro, porque não pode parar, né, tem que gravar vídeo. A Garena baniu minha conta, ela continua banida pra mim, né, mudou nada, pô, tá bronze, velho, eu não vou subir do bronze ao mestre, não, eu tenho tempo não, rapaz, tá entendendo? Eu preciso gravar vídeo, eu tenho que tá gravando vídeo a todo dia, todo dia eu gravo vídeo, 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 solo versus squad, não dá pra eu começar a upar a conta, eu teria que pagar alguém pra upar, vai, vai demorar. Quanto tempo demora pra upar uma conta bronze? Até o diamante, rapaziada, alguém tem experiência em ranqueadas aí? Pô, mano, eu nem lembro quando foi a última vez que eu joguei numa conta bronze, a temporada ela reseta, o cara começa a platina, né, suave, velho. Aí tem bronze, bronze 1, bronze 2, bronze 3, bronze 4, prata 1, prata 2, prata 3, prata 4, ouro 1, ouro 2, ouro 3, ouro 4, platina 1, platina 2, platina 3, platina 4, diamante, velho. Diamante é muita coisa, muita coisa, gente, fuja. Eu tô jogando na minha conta no CS, né, por isso que o título da live é do bronze ao mestre, por quê? Eu jogo um CSzinho com o meu chat, além da gente ter oportunidade de interagir, né, de jogar, trocar uma ideia com os meus inscritos, eu também tô subindo de ranking, então é tipo uma via de mão dupla, tá ligado? E isso é bem bacana, eu acabei gostando muito, só que ranqueado esquece, essa é a Loud, então esquece, Coringa, Babi, Braddock, Elizin. Então hoje, novamente, vamos jogar CS ranqueado com o chat, beleza? Vou liberar código de equipe e eu vou remover todo mundo que já jogou, rapaziada, todo mundo. Porque tem cara que buga a live pra entrar primeiro, os caras bugam código de equipe, e eles entram primeiro que todo mundo. Então eles entram na frente de geral e tiram oportunidade dos outros. Se eu lembrar do Nick, que já jogou comigo, que já me telou na ranqueada, que já caiu no time inimigo no CS, vai rodar. Então, mano, nem tenta, tá ligado? Porra, velho, tem que ser altruísta, deixa a oportunidade pra quem não consegue, pra quem é mais lento, pra quem é mais boteco, tá entendendo? Que não tem os dedos tão ágeis. Pra jogar também, velho, todo mundo tem... Todo mundo quer jogar com Freitione, né, chat? Quem quer jogar com Freitione? Digita eu aí no chat. Entendeu? Infelizmente não tem como eu jogar com... Pô, tanta gente que aparece na minha live todos os dias, mas... A maioria que eu conseguir dar oportunidade aí eu vou tá fazendo a minha parte, né? Só que tem uma rapaziada que quer exclusividade. Tem uns guri que joga comigo todo dia, e eles não cansa. E se eu removo, eu acho ruim. Acha ruim. Hum, hum, hum. Ai, dentro. Ah, eu acho que eu não tô na minha conta, hein, povo. Calma aí. Deixa eu sair da conta do Cebola. Aí eu vou entrar na conta do Cebolinha só pra... Só pra jogar ranqueada. Na hora que eu for jogar ranqueada, eu volto pra cá. Boa. Nice. Ô, e eu já tô ouro, tá? No CS, mano. Tamo ouro já, povo. Oxe, platina é logo ali. Hoje a gente vai pegar platina e quem sabe até mestre. Até quando que a conta continua recebendo duas estrelas? Porque quando você é iniciante, tipo, platina, prata, ouro, você recebe um bônus, né? Quando você ganha várias partidas seguidas, você começa a ganhar duas estrelas. Tipo um combo. Até quando que vai até o diamante, até o platina? Eu não tô muito ligado. Eu saiba que no Elite não tinha isso, não. Pô, já ganhei dez partidas seguidas no Elite e não recebia duas estrelas. Mas isso é muito bom, velho. Porque aí você joga duas partidas no lugar de uma. Você ganha, né? Eu não sei se tem uma limitação. Provavelmente tem. Até o ouro. Até o ouro. Então... Ah, eu tô ouro, mano. Acabou, acabou a mordomia, chat? Acabou, já era. Fló da RF aí, mano. Agora vai ser de um em um. De grão em grão, a galinha vai ter que encher o papo. Entendeu? E teve mais alguém que foi banido no cenário? Vocês sabem de alguém? Vocês que são Maria Fifi aí do chat? As fofoqueiras. Parece aquelas vizinhas que é uma câmera de vigilância da casa. Tudo que passa, ela tá monitorando e fofocando assim, ó. Vocês são assim, hein, chat? Entendeu? Vocês sabem de tudo. Parece o radioativo. Eu quero saber se teve mais alguém de influenciador que foi banido. Que eu saiba, fui eu e o Nobru. Eu fui banido em duas contas. O Nobru foi banido na principal dele. Coitado, voltou pra bronze. Ele mandou mensagem pra Garena botando fé que a Garena ia desbanir ele. Vai sim. Com certeza vai. Eu acho que a Garena do Brasil, ela não tem, né, essa permissão de desbanir. Ela não consegue. A não ser que seja um caso muito grave. Muito, muito grave. Exemplo. Eu tenho uma conta de influenciador. Fui banido permanentemente. Aí, eles, né, botam um pezinho ali na frente pra tentar desbanir. Porque, pô, uma coisa é temporária. Mas assim não volta, não. Não tem jeito. Piozinho, baque. Pronto. Pronto. Agora todo mundo. Enizão, Sagaz, Serol. A comunidade toda foi banida. Você tá falando sério? Para de trollar aí, mano. Ah, não. Vou mais conversar com vocês, não. Vou entrar na minha conta aqui. Tô bravo, velho. O chat fica trollando, eu quero não saber a parada séria, mané. Depois eu vejo, pô. Depois eu vou entrar nos tic-tac da vida aí. O idizão fresco. É trollagem? Pô, claro que é, velho. Não tem como a comunidade toda ser banida. Mas é bypass, rapaziada. É só bypass. Ou seja, quem tem a possibilidade de tomar esse ban é emulador. E é verdade, né, velho? Porque os caras jogando emulador não tem pra onde fugir. Vai tomar esse ban, mano. Quem é que joga no emulador? Pra eu dar uma stalkeada aqui. O baque não tá fazendo live. O baque tá... O baque tá focadão. E outra parada. Outra parada. Eu não vou nem falar. Mas o negócio aí tá vindo forte, menino. Ai, ai, ai. Ele não tá fazendo live de Free Fire, não. Tem duas semanas já, ó. Tá bom, né? Coisa boa. Cada um com seus destinos. Esteluto? É, o Esteluto é emulation. A arena é triste, né, mano? Não podia ter essa parada de emulador e mobile, não. Tinha que botar todo mundo pra jogar junto. A união faz a força, entendeu? Unidos, jamais seremos vencidos. Ela quer nos separar. Ela quer nos dividir. Mas eu não vou ficar mais dando palpite nessas coisas de Garena, não, rapaziada. A gente vai entrar num consenso aqui. Freitione, Garena. Tá ligado? Toda vez que eu falar Garena, eu vou dar uma mordida na minha língua pra eu parar. Porque eu não quero mais palpitar nesses assuntos do que ela faz. Se é certo ou se é errado. Porque já tá uma coisa chata, mano. Faz tanta coisa errada. Faz tanta coisa errada que a gente fica só falando e acaba ficando repetitivo. Não é uma coisa errada, errada, certa. É errado, 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 errado. Não dá, velho. Cansei. Eu cansei. Eu não aguento mais. Aí eu, Freitione, parei, tá? Eu só vou jogar o meu joguinho, fazer minha live, gravar meus vídeos. Tranquilo. Entendeu? Deixa eles trabalhar. Se vai acabar, se vai falir, se vai explodir, se vai crescer novamente. Isso não é uma questão minha. Eu torço pra que dê tudo certo. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Cadê o meu cabo? Rapaziada, deixa o like aí. 9 mil pessoas na live. Bora bater 5k de like, hein, chat? 5k zones. Frifas. Plau. Eu tô com a contagem de like da live passada. 38k. Tem que trocar rapidão. Calma aí. Ok. Entrar no meu canal, pegar minha live. Ó o retorninho. Valeu, rapaziada. Batemos 5kzão de like, 10 mil pessoas na live. Tamo junto, chat. Compartilha aí. Fala que o Freitione tá on, hein, povo. Boa, peguei. Agora é só vir aqui, ó. Likes. Plou. Boa. Estamos com 5 mil e... 5 mil e 100. Coisa boa. Vambora. Metinha 10k, hein, rapaziada. Vou entrar no jogo já? Tá tudo certo? Meu áudio, som, som, testando. Ok. Tudo nos conformes. Ah, camisetinha do Brasil. Mano, eu nunca mais usei essa camiseta desde a Copa. Desde a Copa do Mundo que eu não uso essa camisa aqui. Mó bonitinha, né? Eu fico tão gracinha com ela, chamativo. Coisa doida. Freitas, tenho que dizer que o seu ban não foi por causa do Nobru, pois eu tomei o mesmo ban jogando com o meu amigo Duo vs Squad. E por algum motivo apenas eu levei o ban. Detalhe, eu e meu amigo somos mobile. É um mistério, né? É uma lenda, não tem como descobrir, não. É. Sejamos banidos até que a morte nos separe. Não dá pra saber o porquê, se é por causa de bypass, se é por causa que faz amizade com o telador, a gente segue. Daqui a pouco eu tomo outro. Coitado do Cebolinha. O Cebolinha daqui a pouco vai rodar também. Fui eu, o Thiago e agora o Cebola, que eu tô jogando na conta dele. Eu sou tipo, mano, uma pessoa que deixa rastro onde passa. Eu também tomei ban do nada. Ixi, Maria. Ó os caras, tudo sendo banido. Banido. O bagulho tá doido, rapaziada. É a geração do ban. Mano, escolha royale, escorpião, escarlate. Esse evento eu já peguei. MP5, já peguei também. Boa. Ó a roupinha que nós montamos ontem pra jogar ranqueada. Acabou que a gente nem jogou, né? Entramos na rank só o boteco. Tava bronze. O negócio é triste, mano. Não recebi nada de novo, nenhuma novidade. Boa. Minha continha tá assim, ó. Bronze na Battle Royale. Não vou upar, velho. Eu não pretendo upar essa conta, tá? Na ranqueada. Quando é que vai resetar? Ela começou dia 14, dia 4. Não. Dia 14 do 4. E vai resetar dia 1 do 7. A gente tá no mês 5. Mano, falta mais de um mês pra resetar. Eu vou ter que upar, velho. Não tem jeito. Eu vou ter que upar essa conta aqui, ó. O negócio é doido. Mas tem que ser quando eu tiver com o tempo, velho. Assim, pegar a conta e começar a upar ela do zero. É muito cansativo, velho. Aí tem que ser um dia que eu esteja livre. Que eu não preciso gravar vídeo nem fazer live. Aí eu pego e passo horas lá. Tendo essa dor de cabeça à toa. De graça. De graça, mano. Eu fico puto, mano. Eu falo que eu não vou mais... Não vou mais falar nada, mas... Me corrói. Me corrói, mano. Não tem nada de novo. 1.200 diamantes foi o que a gente gastou ontem pra pegar os eventos. E de evento não tem nada novo. Já estamos atualizados. Igual Bombapete. 100% atualizado. Essa roupinha aqui, ela voltou pro jogo? Essa jaqueta verde com a bermuda vermelha? Eu acho, se eu não me engano, ela foi o primeiro ouro royale, né, rapaziada? Me corrija aí se eu estiver errado. Qualquer coisa me correge, mas eu acho que é o primeiro ouro royale que veio. Essa roupinha, ela é bonita. Valeu pelo membro, Mob Carlos. Obrigado também, Tubarão Gigante. Tubarão. Te amo. Coleta. Essa roupinha também, se a Garena não tivesse voltado ela, tinha tudo pra ser rara, viu? E muito rara. Eu mesmo não peguei. Hum, destaque da nova atualização. Qual é o seu trabalho em equipe em jogo? Sistema de conquistas. Atualização de jogabilidade. Modo combo de habilidades no Contra Squad? Experiência de formação de equipe melhorada. Mas sim, experiência de formação de equipe. Não entendi. Personagens... Doideira, mano. Isso daqui é da nova atualização. Que dia que essa atualização vem? Tem uma data definida? Eu nunca sei, né? Vai ter personagem novo. A personagem roubadíssima, véi. Tá ligado? Deixa eu ver se tem um vídeo dela. Qual é o nome da personagem? Aquela que morre e revive? Nova personagem Free Fire. Vamos ver se eu acho ela aqui. É essa daqui, ó. Deixa eu ver um videozinho rápido. Aqui. Ó, eu acho que é essa daqui. Sônia, a nova personagem. Presta bem atenção no estilo dessa personagem. Caralho, o design dela tá bonito, hein, mano? Me lembra muito o Devil May Cry. Quem já jogou o Devil May Cry? Eu jogava no Play 2. Eu não sei o porquê, mas me lembrou, véi. Pô, nossa, muito louco essa... Cabelo branco, tem uma skin ali diferenciada. Sombria, né, mano? E pra quem não sabe, essa personagem recentemente apareceu naquelas pesquisas que ficam dentro do jogo, tá ligado? A Garena vira e mexe e coloca algumas pesquisas lá pra saber o que você gostaria que chegasse no Free Fire. Pô, o GB é o maior rato, né, mano? Provavelmente. Cara, o cara... Foi essa Sony aqui. Descobre os bagulhos de arquivo da atualização, mano. E qual que é a habilidade dela? O servidor avançado já está chegando no Free Fire, então... Eu tenho... A Garena me disponibiliza esse servidor avançado pra eu testar, mas é só pra Android eu não consigo jogar. Breve que todo mundo vai poder ter acesso aí a essas novidades. Então fique esperto aí pra você se inscrever. Outra coisa, tá chegando também um novo modo de jogo, tá? E uma coisa muito estranha... Uma coisa diferente que eu percebi nesse modo... Tá escrito ali, ó, Prison, né? Prisão. Tem até uma cadeiazinha ali. O que será que vai ser esse negócio de prisão? Doideiro. Eu achei que ele ia mostrar a habilidade da personagem aqui, ó. Acho que o Free Fire é o único jogo onde os jogadores pedem. Para não atualizar, a Garena vai adicionar uma personagem que não vai morrer nunca. Quando você... Cara, que bicho exagerado, mano. Ô, rapaziada exagerada. Vai adicionar uma personagem que não vai morrer nunca. Ah, beleza. Levar um dano fatal, você irá ganhar um escudo de 150 de HP e vai durar 6 segundos. Para você sair vivo, você tem que eliminar um inimigo dentro desse tempo, senão você morre. E o tempo de recarga dá habilidade de 150 segundos. E além de tudo, ela é uma habilidade passiva. Roubado. Mano, é uma habilidade muito forte. Deixa eu pegar meu chat aqui. Galera, é muito, muito forte essa habilidade, tá? Mas não é imortal não, igual o cara falou. Porque, exemplo, no começo a rapaziada vai cair muito, vai cair muito. Vai achar que matou o cara, o cara vai voltar e vai bagaçar ele. Tá ligado? Mas quando a galera se adaptar ao jogo, já era, mano. Acabou. Exemplo, o cara... Tu matou o cara, você viu que ele tá com o personagem. Mano, você pensa, ele vai vir igual cão pra cima de mim. Ele tem 6 segundos pra me matar. Oxi, eu vou me trancar. Eu vou pegar meus gelos, um aqui, um aqui, um aqui. Acabou. O cara vai bater na porta, toque, toque. Quem é? É o seu inimigo. Não entra. Não entra, não. Não é difícil. É só você, tipo, pegar e sair correndo como um doente. Porque não é uma disputa. Você matou o cara, não é uma disputa de quem ganha. É só você fugir, véi. É só não deixar ele te matar. Corra, fuja. Entendeu? É igual o Boruto. Quem já assistiu o Boruto, o episódio do Ishiki, na morte do Ishiki? Ele tem poucos segundos de vida. O que que o Kawaki faz? Ele foge pro Ishiki não pegar ele e reviver. Tá entendendo? É a mesma coisa, véi. É só correr. Cebo nas canelas. Pernas pra que te quero? Personagem imortal. Ô, tem uns caras que é muito exagerado, né, mano? Pelo amor de Deus, véi. Lançou a personagem e fala, nossa, já era. Agora acabou. Personagem imortal. Garena tá viajando. Não é tão roubado assim, não, pô. Oxe, qualquer coisa ali, meu amigo. Tá com uma barreira de ferro. Entra num carro, mete o pé. Seis segundinho, passa voando. Só que os caras têm que dar muito mole. A galera tem que dar muito mole pra morrer pra essa personagem. Vai ser bem situacional. Tipo, o cara não tem gelo, não tem pra onde ir. Aí vai ser um tete. Vai ter que ser um tete a tete. Se tu perder, já era. Despertar do Alok? Despertar do Alok eu vi, mano. Eu vi o despertar do Alok. Horrível. Não gostei, não. Não gostei. Asmei. É péssimo, velho. Eu achei que o personagem ia correr mais rápido. Que ele ia recuperar mais vida. Que ia acontecer alguma coisa diferente. Ele vai soltar notas musicais. E a pessoa vai poder ir lá se curar. Ah, para com isso. Quem no meio da trocação vai sair coletando nota musical dos outros? Eu fiquei mal empolgado com o despertar do Alok. Até divulguei na live. Falei um monte. Fui iludido nesse dia, viu? Rapaziada, bora jogar, mano. Entra no jogo aí, geral. Que eu vou liberar o código de equipe pra vocês. Deixa eu botar um CR7 aqui. Quero jogar de Alok, não. Mochilinha de perna. Pô, eu estou sem mochila de perna, mano. Não dá para comprar. Tem que usar fogueira. Bora. Código de equipe 4270443. Está duplicado? Boa. Mutei, galera. Pepeu. Rodou. Boa. Avisei, hein, galera. Quem já jogou, não joga mais. Já mutei, galera. Estava duplicado porque eu tinha ligado o áudio pra vocês ouvirem o vídeo da Sônia. Mano, mas a estética daquela boneca é linda, maravilhosa. Gostei demais. Começar a usar boneco feminino agora. Coisa linda, garota. Como eu faço pra deixar de ser brocha? Mano, o cara gasta cinco reais pra mandar um superchat falando isso, hein. Cara, quando você pensa em ter esperança na humanidade, chega alguém e puxa o seu tapete de uma forma. Entendeu? Você passa por situações na vida que você fica feliz, que você vê um futuro nos seres humanos. Chega o LSzinho e puxa esse tapete, mano. E tu cai de cara no chão desiludido. Você fala, já era. Não tem mais jeito mesmo. É o fim dos tempos. Mas valeu pelo superchat aí, o LS. Não sei, mano. Como você pode deixar de ser brocha? É só começar a ser passivo, hein. Não, sou pra roxo. Obrigado. Como é que eu não matei esse cara? Calma, Marcele. Calma, ele já tá morto. Tem um cara aqui, ó. O cara na base, mano. Os dois gurizinhos saindo. Ah, não. Morreu. Mano, o cara vai salvar a minha kill ainda, velho. Ô, eu tô cheio de ódio. Um tiro, um tiro. Ô, velho. Mano, que cara chato, velho. Por que ele não bota a cara pra morrer logo? Ui. Não vai mudar nada. Ele não vai conseguir matar os quatro. Eu falo isso só porque eu queria a kill, tá? Valeu pelo membro, Lucas. Deixa eu atualizar aqui. Atualizar meu chat. Meu chat tá bugadão. Eu tenho que parar de usar ele em aba separada. Obrigadão pelo superchat, Débora. Vou te adicionar sim. Calma aí. Eu tenho que salvar esse ID porque senão vai acabar o tempo do superchat. Eu não vou conseguir pegar depois. Eita bagaceira. A paulada da miséria, bicho. Caralho, doido. O cara tá bruto. Entendeu? Tira o no outro. Boa. Aproveitar que eu tô na minha conta, né, povo? Ai, morri. Vai sentar o dedo no teu pai, é ruim. Pelo amor de Deus, velho. Deixa eu salvar. Acabando essa partida aqui, eu te adiciono lá. Ah, don't digon, que sonho. O manolero, don't devoi. Vai, Mafazi. Eita que hoje vai chover a noite toda. Viu, meu superchat? Foi mal, cara, que meu chat tá bugadão. Ah, saco man, né? Eu tenho que colocar um alerta. Tá criando, galera. Tamo criando os alertas de donate pra live, tá? Pra eu não perder mais nenhum superchat. Cadê? Dropa uma arminha aí. Tá com duas zump nas costas aí, mano. Opa, opa, opa. Boa. Mano, não comprei gelo, hein? Gelinho, gelinho. Caraca, ninguém tem gelo, mano. Mayday. Eu fui, hein, time? Eu sou doido. É play fire de maluco aqui. Yaro, que isso, mano? Entrou... Entrou outro cara na frente, chat. Mano, não vai morrer pra esse cara ainda. Ah, que susto, para. Tá salvando, tá salvando aqui. Pô, véio. Que tristeza, mano. A Bia Moreira me regaçou. Ó uma fase. Boa, finalizou minha kill. Já gostei, já. Não gostei, asmei. Chat, eu tô com nove buias seguido, mano. Nove buias seguido. Eu não posso perder, mané. Eu tô amassando. Eu tô amassando. Mano, um salve pra minha tia. Ela é muito sua fã. O nome dela é Elma. Salvezão pra Elma aí. Tamo junto. O amigo, pô. Quatro anos no ramo. Ele acha que eu vou cair num bait fraco desse. Valeu pelo superchat, pisão. Freitas, desativa o cheat. Bora, x1. Desativa o cheat. Se eu tô cheatando, meu amigo. Eu quero nem ver como se fosse se eu tivesse jogando limpo, viu? Zero mira, rapaz. Tocou uma sense pedra. Só peito. Parece que tá tudo no zero. Esse celular aqui não aguenta mais, coitado. Celular tá... Tá bom, tá bom. Eu não vou aguentar mais. Eu não vou aguentar mais. Tira, tira. Ah, derrubei outros bonecos aqui, mano. Derrubei dois e dei assistência no outro. Vai, bonzão. Eita, pô. Ele é bonzão mesmo. Vai, churra, time. Ah, o cara me finalizou, mané. O cara me finalizou, mano. Tomando tiro de três bonecos. Aí é sacanagem. Oh, você me deu uma up, rapaz. Muito obrigado, viu, muchacho. Sai, 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 sai. Gelinho. Hum, eu gosto. Ganhamos, hein, rapaziada. Dez buias seguido. Código de equipe tá rendendo, porque a rapaziada tá dando a vida. Opa. E esse chip aí? É pra quê? Ai, meu Deus do céu. Eu achei que eu tava de aloque, mané. Ninguém viu, ninguém viu, povo. Apaulada. Oxi, oxi, oxi. Cara, eu tomei um susto, velho. Me desestabilizei. Calma aí. Deixa eu me recompor. Vou dar uma paulada pra vocês... Pra vocês voltarem a gostar de mim. Entra. Caralho, mano. O cara correu muito. Eu achei que tava todo mundo dentro da casa na hora que eu tomei tiro, mano. Eu não consegui jogar gelo, eu errei hood. Eu fiquei nervoso. Freita, mano. Sobe pro meu filho Israel. Sobezão pro Israel. Tamo junto. Valeu pelo superchat Roberto. Deixa eu adicionar a Débora aqui, coitada. A Débora está desesperada. Preciso adicioná-la o mais rápido possível. 10 buia seguido. Acho que é o meu recorde. Adicionar. Insira o ID. 4438, 4438. Quem quiser fazer reembolso aí, ó. Fica à vontade. Ah, o ID tá aí. Ela vazou porque quis. Não é culpa minha. Quem quiser fazer reembolso, manda aí. Mas reembolso acima de 10 mil, tá? Não trabalhamos com preços baixos. Vamos lá. Mandei pra Déborinha aí, ó. Déborinha. Me aceita, Déborinha. Código de equipe, 4596, 8, 3, 8, 4, 3. Caralho, mano. Tiago é muito chato. Eu vou tirar o Tiago da minha lista, velho. Chefin. Twister. Felipe já jogou. O Twister já jogou também. Oi, Freitas. Lorenzo, Gustavon, Chefin. Bora. Erro de conexão de rede. Mano. Que isso, mano? Por favor, Freitas. Não é desfaz o grupo. Que isso, Freitas? Cadê o seu mano? Eu tenho que desfazer o grupo porque o jogo bugou, mano. Que dó, velho. Eu tive que desfazer. Acerta aí, mano. Caralho, qual era o nome do cara agora, velho? O jogo bugou. Não tava dando pra estartar, não, velho. É... Ai, meu Deus, meu. A webcam tava em cima. Mano, e agora? Como é que eu vou saber qual era o cara? Felipe Bialzinho? Não teve como ver o nome dele. Era clonado? Não. Caraca, chat. Ferrou, velho. Ele me aceitou, será? Galera, não tinha como estartar. Tava dando o erro de conexão de rede. Tinha que desfazer o grupo e fazer de novo. Mano. Fló da F, povo. Eu mandei convite pra ele, só que não tá aparecendo aqui. E eu não lembro qual que era o Nick. Não era esse daqui, não. Tenho certeza. Caraca, deixa eu desativar a sombra. Boa. Ah, eu acho que era o Big. Big, 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 Big Mac. Ah, era Lourenço. Boa, boa. Aí, ó. Código de equipe. 466-9543. Entra aí, chat. Vambora. Ô, tô com 10 buias seguido. A gente não pode perder, hein. Sou preto, já jogou? Deixa eu, preto. Eu nunca joguei preto. Nunca jogou, Felipe. Tu tá aqui todo dia, rapaz. Mafioso e teus 19. Que choque. Bora, bora. Felipe acha que me engana. Deixa eu, nunca joguei. Já até decorei a skin dele. Mano, tem algum, alguma pessoa chorando aí, velho. Eu não lido bem com os choros. Rapaziada, deixa o like aí, ó. Um humilde pra gente bater 10k de like, chat. Faz a boa, meu povo. Muito obrigado pela presença de geral, hein. É nóis. Agora eu não sei se ele tá chorando ou se ele tá resenhando. Porque tem aquele bocô lá do XD. Que ele entra e fica... Eu ganhei com saídas, eu tô alegrimando. Pega aqui a M5... Ai, mano. Mano, é real, mano. Eu não acredito que eu entrei. Eu já tava sem esperança, gente. Era assim que eu não desisto nunca. Eu tava sem medo de um tempo. Perdi até a estabilidade aqui, mano. É real, chat. Ô, meu guri. Oi. Você não tá chorando não, né, mano? Não, cara. Não chora não, cara. Que isso, mano. Eu fiquei até sem jeito. Você tava... De barulho, de plau, plau, plau. De pistola que eu não consigo ouvir. O guri, ele não me ouve. Plau, plau, plau. G18, tatatatata. Que inferno. Ô, tá me ouvindo? Tava tentando entrar no código há muito tempo, mano? Tava há mais de meio ano, cara. Caralho. Desde a época da Los Grandes, então, né? Não. Tu nunca jogou na Los Grandes. Tá. Tô ligado. Mas como é que tu sabia que eu ia te fazer um grupo ali, velho? Ei, Lourenço. Eu tô falando Free Fire. O Free Fire é um... Um caramba. Eu concordo. Free Fire é uma coisa, viu? Que eu vou te contar. Meu amigo, a única coisa que eu entendi aí foi doze velhas. Papo reto, Lourenço. Meu Deus, mano. Eu tô chorando muito. Não, mas não chora não, mano. Eu não sei lidar com o choro, velho. Eu fico sem saber o que dizer. Mas, ei, vou te dar uma moral lá. Eu vou te deixar na lista pra nós jogar depois e trocar uma ideia melhor, tá? Ô, tu acredita que eu já joguei com o Pepeu? Ah, deve fazer uma bela pladu vocês, né? Sim. Coitado, se for squad aleatório, imagina. Ai. Ô, Preitas, o Pepeu é uma mocha da lista. Por quê? O que que ele falou? O Pepeu ficou com ciúmes no dia que tu jogou com o Enzo. Ah, é porque ele quer ser o Enzo favorito. Mas agora tem você, que é o meu Enzo querido também. Você entrou pra quadrilha dos Enzos, mano. Não, não termina com o Enzo. Mas o teu nome é Lorenzo, né? Aham. Então, é Enzo, pô. Mas quantos anos você tem, Enzo? Tenho 11. 11 anos. E você segue eu há quanto tempo? Eu sigo mais de 2 anos, no mínimo. É mesmo? Aí tu tem Instagram? A tua primeira live eu vi há pouco tempo. Eu fui me aprofundando um monte no teu canal. Ah, entendi. Tu assistia... Entendi. Você assistia no YouTube, né? O vídeo. Não assistia a live ainda. Não. Entendeu. Entendeu. Matei ela, Enzo. Derrubei dois. Vem cá, Enzo. Ah, não. É o teu que tá aqui. Eu achei que era o Enzo. Mano, morri. Deu bem outro. Ajuda, 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 ajuda. Toma aqui. Toma aqui. Não, não, não. Não, não, não. Ai, que liga. Guarda kill. Pô, minha pressão até baixou agora. Boa, Enzo. Sabe que eu tô gostando de Alpi agora. Mano, mas eu achei que tu tava zoando, pô. No começo, você tava chorando lá. Que tem uns caras que resenham, né? Que ficam fingindo. Tem aquele bocô lá que fala Eu tô langrimando. Eu caí com fritas. Eu tô langrimando. Aí não dá pra saber quando é real ou quando é barça. Olha o Lourenço. Não chora não, bicho. Entendeu bem? Se você chorar. Eu tô aqui do março, eu acho pra dar uma janela aqui. Mas dá um ponto pra você também. Quem é que tá com o celular na frente do ventilador aí, bicho? Boa. Fire, palha, Enzo. Morreu não, irmão. Tô aqui. Eu serei seu herói. Vem aqui, vem aqui. Aonde? Ah, rapaz. Vou deixar tu na lista, ô Lourenço. Eu nunca vou te excluir, mano. Você virou meu Enzo, meu Enzo favorito agora. Melhor que o Pepinho. Eu tô zoando. Pepinho vai ficar bravo contigo. Ele vai ficar todo enciumado. Cara, tu tá me zoando. Não, eu tô zoando não. Eu tô falando sério. Eu vou deixar tu lá. Sério? Sério. Cara, a tela hoje é o menor marco que eu podia entrar do que a gente vai ficar lá. Pô. Não tira. Eu acho que tem dois mangelos aqui, ó. Um tiro aqui, ó. Tira aqui. De capa de 103 mil. Caraca, acho que eu morro ainda. É o quê, Enzo? Mano, calma aí que eu não tô ouvindo o que você tá falando. Calma aí. Fica online aí. Aí, ó. Não tô ganhando mais estrela seguida não, chat. Caraca, acabou a mordomia, mano. Boa. Os gurias amassou, hein, velho. Foi 4x0 ali, né? Deixa eu chamar aqui, ó. Cadê o Lorenzo? Alô? Oi. Tá ouvindo agora? Melhor? Eu acho que é porque você tava jogando sem fone. Eu não tava entendendo nada do que você tava falando. Sim, eu tô sem fone. Tu quer que eu saia pra tu liberar o código? Não, não. É... Eu só queria entender o que você falou. Quando você começou a me assistir, você falou lá, eu não entendi nada na partida. Sim, cara. É que... Quando eu comecei a te assistir, pra mim, eu tô só mais de um youtuber. Mas agora eu percebi que tu é um dos melhores youtubers que tem. Antes o Nobru era a minha inspiração. Agora do Nobru veio tu. E, gente, eu acho que vai vir o teu filho, se tu... Ah, então você vai se inspirar no fiel. Porque o fiel é meu filho. Fiel. Fiel. É o estelador que me tem, ela que apanha todo dia. Eu sou pai deles. Eles têm que estar pedindo bênção. Eu tenho um monte de filho, velho. Mas, legal. Eu sou muito de Super Amigo. Você é pra me adicionar de Super Amigo? Isso. Boa. Bota um codinome aí. Freitão. Vou botar. Aí eu vou deixar tu na lista. Eu vou até te salvar aqui, o teu nick, pra eu não esquecer. Aí, quando a gente vem off, nós joga e troca uma ideia legal. Vou botar freitões. Boa, boa. É isso aí, Lorenzo. É nóis, irmão. Tamo junto. Te amo. Valeu. Também te amo. Obrigadão pelo carinho, viu? Tamo junto, Freitas. Eu não sei lidar com essas coisas, mano. Que gracinha, velho. Papo reto, mano. Entra aí, rapaziada. Freitas, eu te amo, Freitas. Mano, rala todo mundo, velho. Rala, rala, rala. Não, não, não. Não vai jogar, não. Mano, vocês são muito rato de código. Boa. Vai, Medi. Vai, Medi. Não, não, não. Ah, é? Toma. Valeu. Não, é o quê? Não, não é o Felipe. Ah, qual foi, velho? O nick do cara. Boa. Caralho, o nick do cara. Eu demorando pra ler, aí eu vi. Não é o Felipe. O Felipe que eu tirei no lobby passado. Esses caras trolam muito, velho. Quantas contas esses moleques tem, velho? Papo reto. Como é que eles conseguem fazer isso? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Freitas, seu lindo, calvo. Qual é, viado? Minha testa é grande. Eu não sou calvo, não. Pelo amor de Deus, velho. Eu tenho amigo calvo, mas eu não sou, não. Deixa eu aumentar o som do jogo agora. Tava no 30, né? Vambora, vambora, time. O cara do nada mete um calvo, tá ligado? Me adiciona, por favor, mano. Eu sou muito seu fã, Freitas. Você é meu fã há muito tempo, mano? Só adiciona o que é há muito tempo. Freitas, eu sou muito seu fã, Freitas. Por favor, Freitas. Ô, Freitas, eu sou muito seu fã, Freitas. Eu sou seu fã, no mínimo, mais de dois anos. Ah, se faz mais de um ano, pelo menos, você acompanhou desde a época que eu estreei na Los Grandes, né? Que eu jogava com o El Gato, mas ninguém me conhecia naquela época. Eu valorizo as pessoas que estavam naquele tempo. Rudeu um. Mentira, que você nunca jogou na Los Grandes. Boa, moleque. Vou te adicionar. Rudei dois. Você nunca jogou na Los Grandes. Calma, cara. É um teste de fidelidade. Eu ganhei um. Boa, time. Boa, time. Ô, ligacei, mano. Hoje eu tô com uma sense diferente dos iguais. Deixa eu postar no Instagram aqui que eu tô em live. Ó, dá uma baixada na live aí, quem tá assistindo a live. Pra não ficar dando retorno. Cara, mano, meu sonho é jogar com você, Freitas. Freitas, eu decidi tentar, porque eu nunca consigo entrar no código. Mano, mas pior que a maioria do pessoal que cai comigo fala isso, né? Que eu não achei que eu fosse conseguir, pô, tanto é que eu nem tento. Aí, galera, tem que tentar, uai. Se não tentar, não consegue, não é não? Ah, meu jogo bugu, meu. Então, às vezes eu tento, porque nem é todo dia que eu tô com um vídeo. O cara ali. Cara, vai, que eu tô vendo as suas lives. Tem um cara aqui, ó. Esse cara tá arrumando, tá telando a live, é vagabundo? Eu vi os seus vídeos e as lives. Ah, você assiste todas as lives. Você assistiu a época que eu fazia a live na Trovo, né? Acho que na Trovo não tinha muita gente que assistia, não. Você assistia? Né? Brasileiro não desiste nunca. Freitas. Oi. FX Freitas 96. Que nick é esse aí, mano? Tá de soma aí, velho. Rapaz, virou bagunça agora. Agora virou bagunça. Tem espaço, a sala é pequena, rapaz. Não, não, não. Mutei. Tô zoando. Desmutei. Vou ter que fazer um sorteio, mano. Duas que um no chão aqui, time. Mano, caiu todo mundo. Como assim? Aqui, salvando, salvando, Nick. Ah, levantou. Vai salvar o outro. Não aberta. Boa, finalizou. Pelo menos, né? Alguma coisa de bom nesse round. Deixa eu atualizar a meta, rapaziada. Aqui tá 10 mil. Já tamo quase batendo a outra. Meta 15 mil likes. Eu vou mandar convite pra vocês tudo aí. Tranquilo como um grilo. De boa na lagoa. Fixa. Mano, vou ter que mutar porque tá muito... Valeu. Tem muito barulho de live. Tem alguém assistindo a live aí. Tá dando retorno da peste. Roubei o gelo. Roubei e não tô vendo. Galera, é o seguinte, hein. 11 buias seguido. Pelo amor de Deus, eu não posso perder. Eu não sei o que tá acontecendo, que a gente tá ganhando todas. Eu estou muito feliz. Eu falei, para. Está doendo. Mas... Eu não quero perder esses 11 buias seguidos. Vou bater o meu recorde. Da peste, velho. Aqui eu me empenhei. Pulei dentro da bola do cara Dentro dele, lá nele Valeu, deixa eu adicionar geral aqui Oxi, entrei igual um psicopata Cadê? Boa Mandei para os três aí, só aceitar Let's go, come on, vou liberar outro código de equipe Para rapaziada da guilda aí que quiser jogar Fica online que daqui a pouco eu chamo vocês Vou chamar o Pepeu Fala Freitione Boa noite meu querido A chefinha acabou de jogar Laude Guilherme Mentira, 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 mentira Pulei Freitione, estava já com saudade de tudo Um dia Mentira, mentira Vamos fazer um beatbox Mentira, mentira 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 Pepeu é engraçado O primeiro Enzo a gente nunca esquece Né, chat? Ó o retorno aí, seu miserável Baixa essa live aí, rapaz Pô, será que eu alcanço os 20 bui a seguida, povo? Quem confia, digita eu Saudade de mim, cara A gente se falou na última live, mano A gente se falou ontem Tu é meu ASMR, Freitione O que é ASMR? Eu tô tremendo, velho Normalmente consegui entrar, velho E aí, Guilherme? Tava tentando entrar há muito tempo Sabe, Freitione Ah, tô ligado Tu conhece a Zebruna, Freitione Ai, meu Jesus Tomei três capas Opa, opa Laude Guilherme Boa, Laude Guilherme Não, Laude Guilherme Que isso, tá doido? Boa, Pepe Como é que eu vou fazer Eu vou enguiçar esses caras ainda Meu amigo Nesse round aqui eu fiquei De americanas, cara O negócio aqui foi triste, mano Nem joguei Trinta e sete de dano Não, PF demais Pô, não consegui dar um capa de M500, velho Tu conhece a Zebruna, Freitione? Ela é irmã gêmea da Zebiã Ahn Ela posta vídeo seu lá quase todo dia Pô, quem que tá com o rei sonho? Já está o que ano, né, Pepe Você toma vergonha, rapaz Você tem que estudar, meu irmão Tem que estudar, pô Poxa, fazer um ensino médio Uma faculdade Ele tá vendo TikTok, não? Freitione, o que você tá achando desse novo jogo aí? O tal do Firelight Eu nem tô jogando É bacaninha É bacaninha Jovem aqui Joguinho tá bom Tem que tendo, cara Tô me tentando Eu tô... Que tendo Que tendo Caixa Vou morrer Vai pular? Estou me temendo, mano Caralho, meu time Do 10 entrega Ué, derrubaram o cara Cheguei Valeu, Pepeu, meu relíquia Qual camisa do Brasil? Ela é bem amarelona, né? Chamativa, viva, de cortença Ela combina comigo Ela me deixa bem presente Guilherme Guilherme tá falando, me adiciona Ele parece um rádio, mano, o áudio do WhatsApp Ele fala a palavra, ele não consegue falar só uma Ele tem que falar 20 vezes Eu vou te adicionar, Guilherme Eu senti muita sua falta, Freight Jones Você sentiu minha falta, Freight Jones? Fala aí Meu amigo, tá uma mistura de voz aí que eu não tô entendendo é nada Bagunça da miséria Ah, grudou no pé, velho Eu ia dar trilhões Acho que, pô, se o Freight Jones um dia parar com Acho que se um dia o Freight Jones parar Eu também paro, tá ligado? Não, não vou parar, não Eu não paro com o Free Fire, não, velho Tem que acontecer alguma coisa muito grave Eu adoro jogar Free Fire Cuidado é eu, né, Freight Jones? Tu é minha própria, eu sou boot Pepe, tu tem que dar o seu sangue aí, irmão Entendeu? A oportunidade tá na porta, velho Você sempre quis isso Pô, Freight Jones? Minha senha está com o delay, mano Tu é bravo, Freight Jones Como que eu vou jogar bão se eu terminar? Oi, tem quantos anos, pai? Para aí, a Jess Ô, Freight Jones, outra coisa também, Freight Jones Pepe, pra mim, tu tá um baita de um desumilde Tirando os outros da lista, viu? Tirou o cara da lista aí, mano Ele ficou chateado, beleza? Depois, Freight Jones, quando tu puder Ligar a call pra falar um eizinho comigo Bebê, eu tô com saudade da minha voz Se tu puder Falo com esse miserável todo dia Ele tá com saudade da minha voz, pô Rapaz, que é ASMR o quê, meu irmão? Ah, o cara tava camperando, mano Ô, maior boteco me esperando pra matar Vai, Guilherme, Laudigui! Essa jaqueta aí é bonitinha Da onde que ela é? É do passe, né? É, até lá, tô, tô telando é o Laudigui Ó, abaixou Cuidado Clica no gelo aqui Apla do Dienzo, chat Ó apla do Dienzo Escuta a call deles Pulou um Pulou De um peito em um Vou botar nesse gelo aqui, relaxa Relaxa, sua esquerda eu tô marcando, Guilherme, irmão Dá uma reladinha aqui Guilherme meteu A esquerda pulou Guilherme fugiu, mano 2x3, hein? Puxando sua esquerda Deitei outro Deitei outro Nossa, tá me tomando errado, cara Deitei Vamos, vamos Vamos Meu celular travou essa bomba Pepeu, você travou o que? Para de ser mentiroso, Pepeu Aceita que tu pinou o meio mundo Nossa senhora, velho Pepeu, derrubou um, derrubou dois Tremeu, chat Tremeu, o foguete tremeu, mano Fala que o trem não treme Mas o Pepeu tremeu ali, mano Ele falou Caraca, é o último Esse é o meu momento O cara rushou A mina grudou Que não subiu, mano Meu sono lá travou Que isso, Pepeu Tá bolar com nós, velho Cala aí, Sete Entreguei, mano Entreguei muito aqui Ele só tá travando, cara Chegando o trem aqui, ó Aí, ó Quando eu chego a mensagem Fica, você lá trava, sabe? Cara, Guilherme ficou enguiçado Pepeu, brilha, moleque Deixei até o like Agora ele vai se sentir motivado Relaxo Dois direita Dois direita Joga pro da esquerda Ixi, um x4, hein Pepeu Eu ia falar Pepeu um versus quatro Não deu nem tempo, chat O cara botou trinta Mano, os moleques Têm uma mira de MP40 Viado Dois a três, mano Eu tô com doze buias seguido Fretionis, olha o Modo sério Olha o coisa aí, Fretionis O abate, ó Tô aprendendo, Fretionis Pode olhar aí, ó Alguém dá uma granada aí Granada, granada Ninguém tem, não? Fretionis, e o Go, go, go Que isso, Pepeu Pelo amor de Deus, Pepeu Não pode, não Você é doido, tá vendo? O XD fica fazendo essas palhaçadas As crianças As crianças é o futuro do Brasil Que vitorioso, menino Vou jogar com você, né? Pepeu, aqui o Fica aí Mano, tá todo mundo Marcado na mão Guilherme, sai daí, Guilherme Os Guilhermes é doido Porque eu não sou de ferro, né, menino? Cara, já era, mano Não cai, time Granada, ele morri Só peguei, amigo Caralho Não dá, não A gente só vai perder Doze buias indo pro saco Não, calma, bicho Tô relando aqui, brother Esquerdinha tá aí Cuidado Um tiro Não dá, não Derrubei um, Freitonis Já, os cara Estou sentindo as minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Freitonis, me desculpe, tá? Não, velho, um V3, um V3 Eu sou mais turco Irmão, esse é o momento ideal pra você brilhar Entendeu? Não, não Se você levar os três aí, já era Já era É seu momento Caralho, velho Daí, ó Nós ficamos na resenha, tá vendo? Perdemos doze buias seguido Tá vendo? Porque não pode ficar conversando, mano Valeu, Freitonis Tamo junto Obrigado pela oportunidade novamente Pepeu, você tem que aproveitar melhor as oportunidades, Pepeu Eu já te dei seis oportunidades, mano Ah, mas ele fez quatro kills também, ó Amassou O moleque brilhou, pô Os cara que jogou bem, né? Não tem que fazer, não Mas faz parte, faz parte A vida é assim A equipe já existe Que equipe que existe aqui, Free Fire? Não me estressa não, meu irmão Vou chamar aqui Não, vou chamar o Thiago, não O Thiago é boteco Jones Chamar de cima pra baixo E depois eu chamo de baixo pra cima Ah, não tem desenrolo Let's go Rapaz, a molecada Mano, quando eu chamo a molecada da guilda Parece uma fazenda Um cara chega num dinossauro O outro chega num cavalo Aí vem um voando num rinoceronte O outro vem montado numa cobra Sai debaixo da terra É, brilho, brilho, brilho O celular que chega trava Que isso, irmão? Visão Caraca, mano Tem um cara muito másculo aí, velho Com uma voz muito sedutora Olha lá, olha lá Não pulei, Jones? Nossa, agora meu coração Tá batendo, filho Ainda bem, né? Você não tava morto Se o coração não bate, a pessoa tá morta Tá morto Ai, nossa, mamei Eu agachei e errei rude, mano Mano, tem três aqui Dois, sei lá quantos que tem aqui Que merda, velho Dois Eu sou muito ansioso Eu não gosto de esperar pro jogo acontecer Ruxei no abertão, igual um boteco Vambora, rapaziada Faz a boa Deixa o likezão aí Bora bater 15 mil likes, mano Quase batendo a metinha Bob Dan Dan, 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 dan Ó o Jones Ó o Dan, parada Dois x três, hein? Tentando dar muito dano por ali Eu não quero dar Ah, cara Tem três bonecos E os caras não ruxam, mano O mal do jogador de CS é isso Vai tomar ele a forçada O mobile é foda não Toma, toma, toma Matar ele, Dan Peito, peito nele, peito nele Caralho, mano Ó, vai mandar aí, mano Vixe, mandou bandeirão de 9 Dima Agora o bagulho ficou louco Agora a parada ficou séria, mano O cara tá gelando E aí, calma Agora vai Eu acho que eu sei porque Eu não tô dando capa, mano Pô, lá no x3 No x3 Na salinha lá Tá bom, merda, tá? É porque é terça-feira, mano Eu acho que eu sei Porque eu não tô dando capa É porque é terça-feira Tipo essa, miami Caralho, mano Eu acho que eu sei Porque eu não tô ganhando mais É porque hoje Hoje é quinta Que dia é hoje? Nem sei que dia é hoje Faz nem sentido Bota a cara Bota a cara pra me ver o negócio Tá pedindo Mano, eu tô de atiradeira Perderam Eles perderam Já era A partir do momento que eu puxei essa arma Já ganhou já Meu Deus do céu Esse retorno aí Brabo, velho Dois, hein Três comigo Tô jogando mal Tô jogando mal Entendeu? Eu tô com a mente Em outros lugares Cara Essa desculpa Eu nunca vi Eu já vi falar Que o celular tá travando Que tá ruim O jogo tá estranho Sem esse pedra Mas Hoje é terça-feira É nova Vou começar a usar Queria te humilhar Que isso, miami Você queria me humilhar? Caraca, mano Que maldade Por isso que o Brasil Não vai pra frente O ser humano Só pensa em querer Derrubar os outros Não pode me humilhar Tem que me ajudar, velho Mano, teu bandeirão aí Piada, era um, dois, mano Vem, vem Vem, manda emotia aqui, otário Boa, finaliza Agora você vai bater de frente Com a minha tropa aí, ó Aí, ó Toma, boteco Vai lá me finalizar Ao invés de salvar os seus amigos Seu emocionado Deixa eu ver se já Saiu o barulhão aqui já Mano Cara, os caras Eles entram no código de equipe E ficam com o celular assim na TV, ó Eles jogam desse jeito A TV tá aqui E eles ficam assim, ó Eu só escuto minha voz Pô, legal que ninguém pegou uma arma Pra um amigo que morreu, né Freitjonic e Silaski, né Com um time desse Não precisa nem de inimigo No outro lado A gente já se afunda aqui junto Sabendo o valor das armas, mano A inflação tá muito caro Comer tiros de quem, meu Deus? Morri, mano Ah, você tem sorte que não contou Caralho, esse cara aqui foi humilhado, tá? Ele tem sorte que o capa não contou Mas a movimentação tava em dia Hoje tem rank, é claro Todo dia tem ranqueada Todo dia, mano Ranqueada é a essência do Free Fire Não pode faltar, tá entendendo, né Ainda mais eu, Freitjonic, jogador de mapa aberto Vambora, hein, rapaziada Deixa o likezão aí, ó Meta 20k de likes Mas a boa dá boa, time Tentei fazer um Balex Brex muito logo Pega ele, tio O cara é o outro vindo de baixo Mano, esse cara é muito fome É de kill, velho Ele parece eu jogando Derruba o cara, não quer saber de nada É só de finalizar Caraca, galera Eu nem acredito que eu perdi minha sequência de buia, sério Ouro 3 Depois do ouro 3 é o platina Depois do platina o diamante Tamo quase, hein Rumo ao mestre Vambora Foco Entra aí, ó Código 6025443 Será que no ouro eu já consigo puxar uns aleatórios em maneiro? Umas partidas da hora? Quer ver o lagrimão? Ó o lagrimando Vai lagrimando Começa a lagrimar aí Mano, essa squad aqui Eu vou startar só porque esses caras é abobado, velho O cara ligou a call e mutou, mano Eu acho que ele quis falar alguma coisa Ah, peguei a visão, mimi Então tá suave, então É isso, coisa boa Vambora, hein, chat Compartilha a live aí, mano Fala que o Freitione tá on Posta no zap Bota no zap Tô louco, Freitas Hoje eu não tô lagrimando Hoje eu não tô lagrimando Já se acostumou, né Já se adaptou Já se adaptou em jogar com esse gostoso Jogando a minha conta, né Não precisa ir em conta fake Ô, Monteiro Eu sempre deixo tu jogar, mano É o Kaká Calvo É o Kaká Calvo, o Preto Ô, o Preto Eu vou te buscar não é que a defesa Quem é que é o Kaká Calvo aí? É o Mane aí, ó Molecão lixo, mano Não, mano Não, não Tu virou meu inimigo agora Nunca mais vai jogar comigo Ah, não, não É foda Não, não Tô falando sério, mano O Kaká Calvo, o Pará, o Pará O Pará, o Pará Caramba, me flanqueou, velho Matei um aqui Só me matou porque o meu nariz tava coçando, miserável Ó, tá vindo aqui, ó Vai mandar Ó, parou Vai mandar, é, Moti Vai mandar Eita, mandou a reboladinha grátis Tá best, menino Eu tô me sentindo humilhado Boa Rebolou direto A me tem pro inferno agora Vai lá, doida Tô louco, Freitas Desça Ai, meu nariz tá coçando, mano Odeio me coçando Caralho, o cara fica me telando pra me matar, mano Esse cara é muito lixo, velho Papo reto Pegou clipe? Começou Cara idiota Pegou muito clipe, ô, Mange? Tem nada Acabou o que eu paro aí É meu padre Você era meu aluno Começou agora Me adiciona, Freitas Não, adiciona ninguém desse squad Tu me deixando, aí eu paro de ter E eu paro de ter lá, né? Não sei se eu não matei ele Os cara tá me... Ameaçando O cara... Mano, o Freitas é muito ruim De moral, mano O cara... Mano, o Freitas é muito ruim De moral, mano Vou rolar e corta a fogueira E nem mata, hein, pô Não sei quem é mais Eu também não salvo Líder, cala a boca aí O que eu paro aí Ai! Ai, burro Boa, burro Go, 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 go Eu tava um Freitas Mas eu morri junto com o Carlos Salvado Tava trollando O cara... Pô, jogar um minezinho, mano Minecraft é bom, hein, rapaziada Fazer live de mine Aventura vai começar Jogo pesado da porra Firelight? Firelight é pesado no PC No celular É... Vamos jogar Firelight Que Freitas Firelight, mano O bagulho aqui é fogaréu Tá entendendo, mano? Jamais vou jogar esse jogo Porque eu sou leal A meu garena Free Fire Eu sou leal ao Free Fire, mano Com essas palavras Eu espero receber um aumento Já agarrou o Broca É um monteiro Já agarrou Deus, que me diz Só viado Quer ver o... Morreu, o Free Fire já vem chegando Não mata, não mata Onde está aqui? Ah! Bora, bora Eu falei que o Free Fire Eu morreu, Felipe Tá com ele? Ô, o otário Tá mandando emoji aqui, ó Minha kill tá no chão Ruxa, ruxa Ruxa Eu não... Tira pra eu pegar o Felipe Tira pra eu pegar o Felipe Tira lá Tira lixo, mano Tá salvando aí embaixo Aí, ó, aí, ó Boa, boa Boa, lagrimano Finaliza a minha kill Carai Boa Farpa aí, boteco Ganha minha kill, otário Ai, calica Adoro quando os caras ficam me farpando E eu consigo pegar a minha kill Que eu derrubei Eu sou o próprio de Minecraft Eu sou a lenda do Firelight, carai Ô, não fode Ih, caraca Que cara Olha isso, tá bom Perfeito Tá chamando palavrão na sua live Dá bom É, eu botei, velho Não, perdão, foi Também sou sorry, bro Minha live vai tomar mais de ruído Perdão, meu amor De minha vida Eu só falo em inglês What the fuck Meu inglês tá certo Ai, eu sou correndo do céu Tô ruxando já, filho Carai, viado Esse cara tá cheatando, hein Moleque Como é que esse cara me deu três capas aqui, mano Passando pela beira do bagulho Só com a testinha de fora Eu tava só com a cabecinha pra fora aqui Olha lá ele Ei, ganha aí, velho Que jogador pro play é vocês, mano? Aí, ruxando os dois juntos aí, ó Boa, boa Deu gol Boa, lagrimador É isso aí Prioridades, lagrimador Gostei de ver Segura o ruxo dele aí, velho Relaxa, patrão Deixa comigo Óbvio que nunca viu perder Eu perco esse boteco? Eu perco esse boteco aqui Olha lá, olha lá Trinta nele, ó Aqui, ó Meu Deus, ai, quanta sensa Adquira Cadê o meu emote, mano? Eu não tô achando o meu emote Aqui, ó Ai, quanta sensa é essa, Freitas? Vai Você tem esse Freitas? Vai lá, Freitas Um, dois Ai, tem muito sensível, meu louco Que merda é essa? Tá partindo um boteco, não é o Freitas Ele é analógico pra mim Eu vou lá, Grima ou é o Freitas? Eu vou lá Viado, a safe fechou pra ele, velho Fechou pra ele Mano, já era Meu Deus, Freitas É muito ruim, louco Ai, calica Que move 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 Adiciona os crentes Adicionar vocês o que, mano? Todo dia, todo dia nessa live aqui, maluco Eu não quero ver mais a cara de vocês, tá entendendo? Vou adicionar só pra falar que eu adicionei e depois eu excluo 100% humilde Olha os seus botecos Bora Let's go com a mão Código da equipe, 63, 114 144, 43 Falei errado, mano Cara, eu falei erradão Obrigado Mande aí Boa E se os caras jogarem, vai deixar nós jogarem Vou deixar eu Toma o teu, deixar eu jogar aí, ó Logo rodou Foi pra americanas Apenas bom Lana Miyamura Certeza que tem um daqueles moleque fake aqui, mano Os caras tem 5 contas, rapaziada Eles criam tudo fake pra entrar na live Mano, tira esse punho daí, pelo amor de Deus, ué Eu não estou suportando mais A aventura vai começar Vambora, rapaziada Deixa o like aí, ó Pra bater 17k Hum Eu estou com uma mira hoje, hein Hoje eu estou jogando o fino do grosso Velho, mutei, mano O que é que está desafiante aí? Eu acho que é a minha Mura Está com 146 estrelas Talvez seja ela que esteja fazendo demorar Pra começar o... Começou Coisa boa Tá lagrimando? É, velho Se vocês não deixarem o like na live Eu vou começar a lagrimar aqui N500 Camille Mala Teteu GV Falta um lá, hein Caraca, os caras rodou, hein Não vai jogar, não O GV está com 6 bui a seguida Eu queria fazer ele perder esse 6 bui aí Entrou, entrou Entrou o Nygd Vambora, time Dentro dele Lá nele Estou safe, hein Estou covering 100% safe, hein Oh, rush a 4 nessa guria aí Me salva Não, não, não Ô, time Deixou finalizar Olha lá, olha lá Caraca, mané Pô, tomei um pancadão, mano Vamos ver os guris jogando Querem entrar pra Wii de revelo Eu não sou cheatado Tem Dá pra entender esses doidos não, né, mano Os caras não compram arma pra jogar de granada e pegar drop É uns marginal, jogador de free fire É bandido, ó lá Não matou ainda Salvou, velho Caraca, o cara deve estar só o ódio Só falta mandar o emote Se mandar o emote, ele quebra o celular Boa Ai, paulada Que isso É apenas bom mesmo Só é fake Fake dói Mas fake bate em mãe Mas é bom Joga bem, né É, dizem, é estatística, né, rapaziada Todo cara que é feio no free fire Joga bem Não tem jeito O cara tá, tá horrivelmente vestido Agrediu a lei Maria da Moda Vai ser preso Vai Mas joga bem, ué Os mais bonitinhos são os que menos joga Já perceberam isso? Te amo, Freitas Você é meu ídolo Atrás do Neymar Lá ele Eu atrás do Neymar Coisa boa Tamo junto, João Obrigadão, irmão Lá nele Ei, rapaz Derrubei Oxi, mano Que isso, mano Como é que Mano, eu tô ficando enguiçado Eu não tô entendendo não, hein Pô, tô entregando ouro, chat Mano, como é que Como é que eu imaginar Que a Camille Ia virar me botando ali Do nada Ela atravessando a rua Eu fui juvenil, né A verdade é essa Botequei Eu botequei aqui Nobru 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 mandou mensagem Ele falou Tá chamando O chat tá falando Aqui Eu falei Tá no emulador Aí ele deu risada Joga comigo no emulador Não é Eu falei Fuja Fuja Joga ou não Não, não, não Joga ou não Nem a pau Juvenal E a tiradeira é muito velha, né O peito arranca o mesmo dano que o capa É loucura isso Ah, esses caras tá chatos, mano Eu vou ter que começar a dar a vida Caralho, moleque Tô sendo carregado, mano Eu tava amassando MVP em todas Sempre tem uma que a gente entrega Chat Vocês já tão acostumados A galera que tá na minha live todo dia Já sabe Sempre tem uma partida que a gente entrega É a estatística, cara É a estatística É a lei da vida Não tem como eu jogar CS e ser bom em todas Olha lá, 200 de dano, coitado Tô enguiçado Não vou mais rushar, não Cara, esse cara é muito analógico, velho Tô pega pra atirar primeiro Só dá os guris assim, ó Ave Maria Que mira Cadê? Rapaziada Mano, eu vou pegar uma ump Uma parafal Acabou o dinheiro Cara, eu achei que ia dar pra comprar um monte Ainda tá perdendo 3x1 Ainda bem que eu já Acabou com meus 12 buias seguidos Já Não vai mudar nada Os cara veio forte, viu Falei que ia tirar os 6 buias do cara Tamo ficando aqui, ó Na saudade No chorinho Meu amigo Que cara doido, mano Cadê? Vamos engolir esse cara aí Eu achando que eu tô no CR7 de 2018 Caralho, é só analógico, mano Ninguém atira primeiro nessa bomba Abemaraias Essa daqui foi pegada Pegada no último round, né Porque os outros É, foi balanceado, quer dizer Em um round nós tava perdendo E no outro os cara tava ganhando Pelo menos eu perdi proteção de patente Como a gente tá ganhando muita partida Eu não tô perdendo estrela, né Então tá coisa boa Deixa eu chamar o molecada aqui De baixo pra cima agora Tei, tei Tei, tei, tei Let's go, camão Ó Rapaziada, vem peso Cinco boias seguido Gostei, mané Não gostei Asmei Let's go, camão Deixa eu ver o que o Nobru falou aqui Não, apladou Agora é só MOBA É só MOBA Não joga mais com o emulete Ele tá falando Galera, o Nobru tá falando Que eu não joguei com ele Na conta do Thiago Aqui foi banida Claro que eu joguei, velho Que jogou fresco ainda, velho Deixa eu pegar aqui pra ele ver O Freitas tá sem se invejar Ao vivo Cadê? Quando foi a partida que nós jogamos com o fresco? Foi essa Calma aí, rapaziada Caramba, apnei tudo Caramba, apnei tudo Esse cara Eita Ó o Bifânio Esse Bifânio é muito lixo, velho Lá vem ele fazer Conteúdo pro TikTok dele de novo Esse TikTok Vou derrubar, mané Vou derrubar o TikTok dele Pois agora eu vou Vou dar a vida Vou jogar sério É nóis, Victor Tamo junto, Vitão Vou jogar mais de M500 Não, eu tô cansado com a arma de um tiro Só G18 agora Ganhamos Ganhamos Coisa linda Tô com quantas Qual patente que eu tô? Ouro 3 Tem ouro 4, né? Pra gente subir ainda Antes do Platina Se eu não me engano Aí depois Platininha Coisa boa Platina já dá pra começar A puxar umas partidas aleatórias Maneira Eu acho, né? Se R7 carregar Porque eu tô sem gelo Ah, mano Olha os capas que eu tomo Cara, eu morri muito, velho Eu tomei um capa muito mentiroso, mano Meu amigo, eu acho que já deu a cota do CS Porque eu tô entregando muito agora Tava carregando em todas E agora eu tô entregando Eu não gosto de entregar, não Eu fico bolado, mané Bolado e puto Boa Pisa nele, ô Thresh Fala que foi fácil Manda bandeirão no corpo dele Dropa kit Atira no loot Fazer uma horinha e meia de rank hoje Fazer um duo com o Nobru Ele vai jogar no mobile Eu mandei pra ele Ele falou que eu não tinha jogado com ele na conta Que foi banida Mas eu joguei sim No dia que tava eu, ele e o Fresco Eu joguei na conta do Thiago Eu não sei o que tá acontecendo, mano Eu só tô morrendo, velho Tô zicado Me zicaram aqui Tá de brincadeira, mano Calma aí, deixa eu focar Pior que esse mapa é uma bosta Tá de brincadeira Quem que tá me rushando aqui? Hum, muito bom Deixa eu ver, tem cara aqui embaixo? Escutem alguém Não tiro Caramba, vocês tão morrendo pro pifano, pifano é muito ruim, mano Aqui, ó, uma botecão, ele não entende, não tem noção de jogo Que raiva Tá, voltei, hein, nesse round aqui o pai voltou Era só pra ativar a mira Agora eu vou arregaçar, meu parceiro Bora, mob revela Você que adiciona a nota aí, Fred, adiciona aí depois Oxe Tá assim, tá mandando Normalmente o pessoal pede, né Tá bom Tô valendo nenhum real Aqui, pifano, vem aqui, pifano, seu botec Vem aqui, pifano, eu sou seu pai, você tá entendendo? Você me respeita Caralho Quem é que tá aqui? Quebra ele! Já, ele morri, velho Hum, entreguei, né Tá me farpando ainda, pronto Tô valendo mais nada Que isso, chat Não posso perder, não Acho que essa daqui eu não tenho proteção de patente, não Na passada a gente perdeu, né Minha proteção foi de americanas lá, menino Rank, pelo amor de Deus Daqui a pouquinho, calma aí, pô Nobru vai jogar ranqueado, eu acho que nove horas Aí eu inicio uma solo antes, provavelmente Ah, puta merda, velho Que isso, que doente, mano Doentão, mano Quem puxa carga extra no 4v4 É louco, é Moleque, tomei um porradão, fiquei com de vida Tá com granada ainda, bonzão Ah, mano Caralho, velho Tô muito ruim Meu amigo Tavares Tavares Tapu Moleque, pifano é muito feio, mano Acontece, tem dias que estamos meio ruim Sem mira Sem mira, frente Oxe, eu tô arregaçando hoje Nessas duas últimas partidas Que eu fiquei pedra Mas eu joguei o que? Um, seis jogos, mano Quebrando, mané É falta de atenção Tô desconcentrado Tô descontrolado Calma aí Que agora vocês vão ver a lenda em ação Mas, pô, também ali eu tomei um pipoco de carga extra Que minhas esperanças se esvaiu, né Meus sonhos Eu vi o filme da minha vida passando na minha frente Pô, fiquei com 10 de vida, cara Salve, Igor Tá salvado, meu rei Deixa o like, hein, povo Quase batendo 20kzão aí a metinha Pra gente atualizar Ah, mano Que isso, Yano Eita bandeirão da peste Mano, os caras estão enguiçando nós, velho Já é, Elvis Cara, eu nem sei pra que eu morri, mano Que esculagem que nós tomou Nós ficou preso no meio dos caras Os caras amassou nós Liberar um código de equipe agora O derrota Entra aí, é De 70, 12, 8, 4, 3 Pô, deixa eu ver o histórico aqui Caramba, ainda perdeu duas seguidas Tava ganhando tudo, ó Vitória, 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 vitória Ô, Vitória Chegou XPZ, Fiel, tudo de americano Vai tudo de comes e bebes Novinho, comes e bebes também É, FX e peludo João Freita e Matarazzo Cara, é o carro Ó o naipe do Matarazzo, rapaziada Olha isso Isso daqui tá outra parada Esse capacete de astronauta aí, irmão Uma das contas está com FX da peludo Pô, é peludo Tá quitando das partidas, mano Caraca, irmão Aí é pizza Boa Tá sem credibilidade pra jogar 4v4, moleque Mano, ó o naipe do cara do meu lado Eu tô me sentindo até meio Acuado Eu tinha que ter trocado de skin, chat Essa skin aqui já passou do prazo de validade Acabou a mira Eu joguei com ela, usufrui tudo que tinha pra ela oferecer Agora tem que mudar Salve, Isaac Cara, eu vou jogar focadão nesse daqui Ó, rapaziada, tudo diamante, hein Nunca subi nessa casa Tem dois na direita Olha os pneuzinhos aqui, ó, maneiro Aí Tá vendo? Gostosozinho pra jogar em cima dos pneus E eu nem uso eles Nice É eu aqui dando umas pitacaras nele de M500 e o cara lá fatiando O que que tem aqui? Pô, não veio uma MAC10 hoje, né? Só ump, ump, ump Cansei de jogar de ump, velho Não aguento mais Eu não estou suportando mais Eu não usei o brabuíno também As condições não estão muito maneiras, né? A granada tá 300 pila Antigamente era 200 Aumentaram É a inflação Boa Pô, os caras jogar de Evelyn é bom demais, né, velho? Você sabe onde geral tá pra rushar assim, ó É, tá todo mundo no tiro aqui Ai, se derrubamos junto Tem time Ô, Evelyn, cadê o meu time, doido? Mano, como assim morreu todo mundo? Em que época da vida isso aconteceu? Se os caras tava tudo aqui comigo Pô, nós se derrubou junto, rapaziada Esse jogo tá com essa mania agora Não faz nem sentido De ficar se derrubando ao mesmo tempo, tá ligado? Pô, nada a ver Valeu pelo membro Zeus Tamo junto, Zeusada Brigadão Genilton Rapaziada que tá virando membro aí Tamo junto Link pra virar membro tá na descrição, tá? Pra quem tem interesse e não sabe como Fazer Pegar uma N Cara, é só uma N, velho Acabou o dinheiro Meu Deus, saudades Quando eu tinha uma Uma finanças Cara, é todo mundo na esquerda Que isso? Caralho, os caras tão se empenhando, hein, chat Você está se empenhando pra ganhar, hein, molecada Pelo amor de Deus Moleque, que lutizão bolado que eu peguei aqui Nossa, vou ter que lute a munição dele Calma aí Corre, doutor Pernas pra que eu te quero Ai, ai, ai Esse gás machuca Machuca mais do que acordar sem o bom dia dela, chat Não peguei Boa Bora ganhar isso daqui, hein Salve, Gabi Peguei um super kit, mano Aquele drop fez a boa, velho O cara tá muito nerd nesse jogo Já vou até lançar uma granada Porque com o brabuína eu taco ali no celeiro E derrubo geral, menino Não é não, motoqueiro Tá bichinho bonito da miséria Bonito não é lindo Se liga Ah, sou um péssimo granadeiro Vixi Mano, cadê minha granada de gelo? Cara, cadê a granada de gelo que eu toquei aqui? Tá marcando quem aí, doido? Olha eu aqui Ué, Chad Minha granadinha de gelo foi pro beleléu, né? Graças a Deus Sumiu Quem viu mentiu Quem tem foto é montagem Mano, eu tô com oito kit O cara tá na nossa base Só Deus na causa, viu? Que disposição, meus amigos Pulou Que isso, irmão? Deixa de ser doido Sai doido Nossa FX back A máquina Deixa eu jogar Pô, fiel Eu tô tirando quem já jogou, mano Tu já é cria da live, entendeu? Você já tem até raiz aqui no código de equipe Tem que deixar a galera que não consegue entrar, tá ligado? Eu dropei uma 1 aqui, ó Eu peguei pra droopar pra vocês na hora, lá E aí, Luan? Tô de boa Tu vai testar o Firelight? Não Eu não vou gravar vídeo e live desse jogo, não, rapaz Eu gosto de acertar balas difíceis, entendeu? Por isso que eu tô errando tudo É proposital Porque agora eu vou começar a amassar Quero acertar no coquinho, na cabecinha Vai, tem cara aí? Cadê geral, mano? Caralho, eu tô chato aqui Pô, sorte que não saiu o tiro Então toma De USP Eita misericórdia Boa time Boa time Salve Davi Silva Rapaziada, eu vou jogar, acho que mais uma Mais uma e depois tem ranqueada Demorou? Vou liberar um código pra vocês aí Nove killzinha Olha que eu dei um tapa de AWP ali, meu amigo Entra aí, ó 7, 3, 70, 2, 4, 3 O meu áudio tá com muito delay, cara A placa de captura eu acho que tá na hora de trocar já Essas miséria entram só pra eu ter que tá removendo, né? Oi, Freitones Oi, é Oi, é Magnata, cheat Amarias E Poison Esse Poison tem uma cara de que eu uso um programinha Hum, eu gosto E aí é bom que nós ganha, né? Deixa eu mudar a meta aqui Meta 25 mil likes 25 mil likes, hein, povo? Nova meta aí, vambora Puta a live aí, Candan Ah, porra, mano Não acredito que eu caí com o cara Que grito foi esse aí, velho? Parece o Lagrimando Olha o Lagrimando 2 aí Rapaziada, que isso, mano Tem que entrar, pô Bater um papo Já chega pedindo pra adicionar E fica paia, tá ligado? Eu adicionei meio mundo hoje, mano Calma aí Tem um cara dando retorno, mano Deixa eu jogar aqui Aquele marginal ali, ó Só de tapinha Queria ter o M500 agora Uma bala, velho Ele não vai sair dali Meu Deus, tem um cara me perseguindo de... Tá bom que eu ainda morri pra esse doente, mano Beleza, o cara tá um de vida aqui Ah, derrota Estou sentindo as minhas forças indo embora Amigo e vida Que mentira, velho G18 é muito pedra Só que eu perdi a Sense da M500 Freitas Freitas Estavam falando que você ia perder o verificado É verdade? Não, acho que não Vou perder o verificado por quê? Não faço nada de errado Eu sou mó safe, mano Eu sou o xodózinho da Garena Eu sou tipo aquele ursinho de pelúcia favorito Errei o timing, velho Caraca, o CR7 me quebrou no meio Eu tava sem gelo Vou jogar só mais esse S aqui Depois eu vou pra rank Tá zicado já? Não, chega Fuja F-U-G-A Hora da rank Meu prazo de validade aqui no Contra Squad acabou Eu acho que eu usei muito do meu chakra Quando a live começou Sai quebrando todo mundo no meio E agora deu preguiça Boa Fáulada no outro No highlight Tá na direita ali? Tá vendo não, é? O criminal vermelho ali Eu vou trocar a skin também, rapaziada Caralho, quebrou, mano É o mito Ó, risadinha Abraão Ring light Feito com sucesso Tem Mac 10 Só que a Mac 10 tá o preço de um rim Vou jogar de desert Desert, gelo e capa Fé Só isso Vamos ver se eu consigo dar uns peteleco Qual skinzinho eu monto pra ranqueada Botar uma camisa de time já era Botar uma camisa de time, a calça jeans lá que eu uso E um tênis da cor da camisa Fechou Um bonézinho pra trás 100% tralha Caralho, essa mina aqui é mó rápida, né? Ela passa igual um ratinho nos lugares que ninguém vê Me dê, papai Cara, tudo marcando da base, pelo amor de Deus Aí não, meus lindos Pô, bora jogar, né? Seus botecos Vamos pro jogo, pô Bota a cara no sol Senão fica difícil Bando de zero, ela Aqui vai dar bom, hein? Subir naquela biblioteca de desert Eu vou fazer um estrago A Sense voltou, pô Voltando Eu já tô profissional em subir aqui Acabou o jogo Nossa, quase que eu mato o outro ainda Ia ser o round mais rápido da vida Ia ser um Guarded kill Mano, quebrei os cara no meio, viado Tira na cabeça, tira na cabeça Os guri devem ter entendido nada Barbaridade Por que que você tá ouro? Minha conta foi banida pela Garena E aí ela resetou tudo pra bronze A ranqueada, o mapa aberto O CS Sendo que eu tava elite 105 estrelas E na ranqueada eu tava mestre Aí eu tô subindo no CS E na ranqueada depois eu vou pegar um tempinho Pra jogar em off e conseguir subir também Ele é desumilde, Kelvin Mas não perca fé Ô Clara Eu tô vendo você, viu? Fazendo propaganda negativa pra minha imagem Tô de olho em você, viu Clara Só sem vergonha Ele é desumilde Ela fala como se eu fosse só um pouco Eu sou muito desumilde Eu não nasci pra ser pouco Paralha Calma aí, Beto Sai gelo Gelo não... GELO Ah, não morri, mano Ainda matei ainda Aita Ave Maria Minha Nossa Senhora da bicicletinha Voltamos A mira voltou É só paulada É só pedrada Plou Plou Ploft 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 Vambora Cadê? Rapaziada No Bruzeiro falou que ia Startup lá do 9 horas Falta 10 minutos Pô, dá tempo de jogar mais um, né? Mas eu vou trocar de roupa Essa roupa aqui acabou com o meu chakra Tá ligado? Minhas energias Eu acho que eu estou Precisando dar uma alterada no look Pra renovar O meu talento Mas eu não sei o que eu coloco Eu acho que eu vou botar minha skin, mané Tem uma que me deixa bem inspirado Já sei Vou botar uma skin rara Botar o bonézinho do segundo passe Um olhinho aqui Peitoral Eu vou botar o peitoral Aquele vermelho Esse peitoral aqui Impõe respeito Cadê o peitoral vermelho? Antigão lá Só que ele não esconde colete, né? Isso que é ossada Aqui A calça Pode ser Eu acho que a angelical tá bom Aí o bootzinho Eu vou botar aquele Jordan Tá ligado? Jordan, chat Vermelhinho É, dá uma chamação, mano Olha isso, cara Eu não consigo mudar de roupa Eu vou, mano Eu vou parar de adicionar todo mundo Cadê? Aqui, ó Ah, tá top Tá lindo Tá cria Tem alguma máscara que é rara? Sem ser a do Ragnarok? Eu acho que de máscara a única que é rara é do Ragnarok, né? O resto tudo volta em evento Tem essa aqui, ó Barbinha, barbinha Nem fala da barbinha, menino Meu Deus Só máscara feia, bicho Ih, ó aqui a barbinha aqui, ó Toma A barbinha feia dá misera, bicho Sai fora Fuja Bota o marionete Ei Aí sim, hein, rapaziada Aqui tá lindo Quem gostou? Zero a dez Pra minha roupa ultra mega veterano Bora Mano Start take aleatório Meu Deus do céu, cara Como é que quita, Jesus? Alguém me ensina a quitar? Me ensina a quitar, chat Deixa eu ver se ele tá no Discord aqui já Ó, essa roupinha ficou maneira, velho Se essa jaqueta esconder esse colete Ia ser muito top, chat Mano, que isso, velho Ó, Garena Por que que você baniou minha conta, bebê? Por que que você baniou minha conta, meu anjo? Isso daqui eu acho que é blacklist ainda Que esse cara tá bem usando o hackzinho, viu? Pra ele dar esse escape aí Ele tá bem de hack Ativado Pra ficar incrível aqui Faltou só a A Ump Rubi O bicho ainda sacou Da carga extra Ave Maria Sai daí, doido Freitione Seis anos de jogo Jogando contra o iniciante Cara, é botecão da Garena, mano Isso daqui não é nem jogador, velho Isso não é jogador nem a pau Não é, não é, não é Fuja Só que não dá pra quitar Você é obrigado A galera bota uma arma na tua cabeça Fala assim Vai jogar Eu acho isso abusivo Puxar rapidão pra acabar logo Homem, eu, Augustinho, Marcelo e Luquita Esse outro ladrão Vai ficar roubando minha kill mesmo, é? Freitione que veio pra devastar todo mundo É o Ruok O Ruok é foda, hein, chat? Caralho, mano O Ruok gravando vídeo Deixa eu tentar fazer aquelas paradas que ele faz Como é que é? Eu acho que é de XM8, né? Não tem XM8 aqui Será que de algo funciona? Tipo, ele Ele faz uma parada assim Que encaixa mil capas Como é que é, rapaziada? Eu não vou saber fazer não, povo Já é, Elvis Acaba, pelo amor de Deus Macetinho da 2X Será que eles caem no pulo do Arabiano? Os botequinhos da Garena? Cai, o cara que tá lá na base Vai cair como? Se nem ruxar, eles ruxam Meu amigo Jogar gelo Caralho, o cara joga gelo Morreu abatido o Augustinho Carrara Ufa Acabou É Tetra Boa, rapaziada Acabou, hein? Vambora E eu ganhei estrela Mano Se eu quisesse Eu ficava ruxando essas partidas assim Off Até eu pegar elite Quer dizer, até começar a pegar player de verdade, né? Meu amigo Coisa linda Deixa eu ver se ele vai jogar agora Mano, eu tô no Discord aqui Qualquer coisa é só dar um salvinho Não sei se tá fazendo Não sei se tá fazendo react ainda Acabou de acabar Que isso, meu Deus Calma aí, rapaziada Eu vou excluir geral dessa lista aqui Que eu não consigo Ah Será que tem essa conta aqui? Vou aproveitar pra jogar na minha Pra subir uns pontinhos, né? No bruto aqui, rank Deixa eu ver Tá mestre, né? Fala, homem Ah, esse cara mutou, mano Já montei aqui Fala aí, mano É, tem muito lixo, mano Eu tô falando aqui Sozinho, mano Que isso, cara É porque, mano Eu mal comecei a falar com você Aí mandaram um superchat de maluco aqui, filho Aí eu já como? Já desmuto agradecendo O superchat é foda, né? Mandou quanto? Quinhentão? Quinhentão Vinhentão, filho Tá achando que é o quê? A live da sua live É que as criancinhas pegam o cartão do papai E da mamãe mandando quinhentas? Viado, para de meter o louco Que o que mais acontece Isso é na tua live Não é, cara É na tua live Os pais aí que estão assistindo a live do Freitas Cuidado com as crianças Que estão pegando o cartão E mandando quinhentos E é o pra esse cara barbudo aí, ó Os caras chegam na live do Nobru Manda quinhentos contos E não fala nada Que isso, cara Calma aí Deixa eu ligar a bomba aqui Mano, esse cara não quer jogar comigo no emulador, cara Vou ter que dar aulas pra ele no mobile, tá ligado? Isso que é foda E tu tá jogando no emulador ainda? Tô mesmo? Se a conta aí vai voltar bronze Nobro delas Vai nada, filho Carai, mano Se voltar bronze, você tá lascado Pô, a nossa conta Ela ficou Ela voltou bronze mesmo Ou ela só ficou durante aqueles dias lá Que não pode jogar ranqueada, tá ligado? Não, ela volta bronze bronze Que isso? A Garena tá de brincadeira, velho Pô, mas eu tive um retorno lá dos caras lá Os caras me mandam uns bagulhinhos aqui, mano Mandou, mas não solucionando nada, velho É, os caras me mandou, ó Deixa eu ver É uma encheção de linguiça da peste, bicho Carai, os caras Dá uma moral pra nós aqui, viado E eu falei de você no áudio também Eu fiquei só gastando contigo ontem lá Aí os caras mandou, ó Hoje É... O que eles mandaram aqui, ó Eles deram parecia, mas eu pedi pra reconfirmar Se está correto mesmo E perdi pra... Se tem como reverter A patente e liberar pra ranqueada Eles não informaram o real motivo Que não sei o que Confidencial Um monte de coisa E aí eles falaram que algo Isso não é um ban Nem nada É algo mais sutil Indireto Uma espécie de aviso Mais duro Tô lá Eu não gosto de coisa dura não Tá ligado? Nós estamos aqui fazendo live Como é que nós vamos jogar no bronze, mano? Mano, deixa mole Coisa mole Aí no final Aí no final aqui Eu dei um salve pra eles Dar uma moral pra nós Aí eles É... Beleza Mesmo assim A gente tá verificando Por se tratar de você E do Freitas Caralho E para tentar ver Se tem como proteger Nossos influenciadores Desses avisos Já era Não gostei Asmei Ufa E aí, irmãozão Você tá melhor da... Da doença aí Que você tava? Doença não Tô gripado Não, ó lá Ué E tá gripado é o que? Tá doente, cara Doença é uma palavra muito forte, pô Tá bom, Freitas É só um leve resfriado Eu tô suave Tô logando, hein? Tô logando Que eu tenho que entrar em outra conta aqui No Brudelas Você tem a No Brudelas, não, né? Tenho, tenho todas Então é isso, fome Aí baniram minhas duas contas Eu tô jogando na do Cebolinha agora Vai banir a dele também É A outra também foi de F, né? Uhum O cara mandou mensagem puta no Zap A outra era de quem? Não era do Nativa, não? Não, era de um amigo meu aqui da cidade Rodou também, filho Ele tava mestre 4 estrelas Gostosinho, mano De jogar Já Elvis E essa conta aí Tá com que patente? Mano, tu tá bronze? Não, eu tô bronze não Eu vou entrar numa conta aqui Que eu tô mestre, filho O nariz de torre aqui tá online É tua conta real, né? É, eu tô entrando em outra aqui Tá bronze Ah, deixa eu botar a tela fogo aqui, rapaz Pra vocês não roubarem a conta do meu editor aqui, mano O chat é um ladrão... Não, eu não tô bronze não, filho Tu tá bronze na sua? Uhum Pô, Deus, já Não, tu tá mestre Eu acho que eu puxo umas partidas boas Não devo puxar não, viado Puxa, pô Se tu tiver mestre A patente maior que puxa Ou não Sei lá João, editor Cara, a voz do Fritas até muda resfriado, menino Mas tá só eu vou fazer live, viado, ou não? Do que? Você fala resfriado? É Cara, eu tô tranquilo Pegou mais na folga Domingo e segunda Que eu tava mauzão Agora tá safe Só a vozinha que fica diferente Mais gostosa, mais máscula Fodeu, troco É bom pra você que tá ouvindo Vou falar da voz do cara Deixa eu botar um e-mail aqui, ó É bom pra fazer um GF GF Agora eu tô passando a mão na sua perna, no bro Não Tô sentindo Calma aí Tá sentindo a energia Ô, tu assiste anime, Freitas? Assisto Que anime tu assiste? Naruto Que isso, viado Não tem como assistir Naruto, não, viado Por quê? Ué, porque, irmão Eu já vi tanto de episódio, tipo Aleatório de Naruto Que aí, mano O... O... Mano, eu não quero entrar Caindo de paraquedas Pra assistir o bagulho, tá ligado? Eu tô assistindo uns anime pica, filho Sei Mas eu só assisti nada Nem Dragon Ball eu já cheguei a ver que é o maior clássico Ô, João Manda a senha aí Manda aí Da sua conta Pra me logar aqui no celular Manda aqui, manda aqui Valeu Lá nele Tu tá assistindo qual agora? Demons in Slayer É, aquele da tua foto de perfil Virei otaku já Já sou otaku, viado Botou até foto de perfil, viado Ah, já sou otaku, filho Eu comecei a assistir anime Eu botei logo a mulher que eu ficava na época Pra botar de dublê com ele, tá ligado? Não tem como botar a foto das mulheres dos anime não, viado As mulheres dos anime é tudo peituda, viado Como é que bota de perfil? Olha esse cara, viado Ué Manjando o peito de desenho Ah, manjando o quê, viado? Você vai falar que é mentira? Que cara safado, tiozão, mané Isso que tu tá assistindo anime e não é rentar Nada, cê é louco Quem assiste aí é o Boca O Boca sabe imitar minha vozinha, viado O Boca é uma desgraça Ai, caralho, mané Que isso Cê é louco É de duplazinha no zap Já fiz, já É maneiro Cê já fizeram, chat? De fazer duplinha de anime assim Bota o menino ou a menina Com o personagem Papo reto Eu nunca fiz 100, não É, tu botou essa foto de perfil no zap Eu achei que era, viado Não, mas esse cara é bonitinho Quem é ele? Hein, Nobro? Esse aí é o Jiu-Tominhoca Tu tá com a minhoca de quem, viado? Ele parece que sabe o que é o Fiuk, mané Que Fiuk, viado? Igualzinho o Fiuk Rapaziada Vou botar aqui pra vocês Vê se não parece o Fiuk Viado, cê vai vazar meu número, viado Se você vazar meu número Vou ficar bolado, viado Eu baixei a imagem Eu baixei a imagem do zap Não vaza não, né? Cê vai arrumar um problema aí, filho Relaxa, mano Eu sou Formado em computação Nobrunheta ataca novamente Que Nobrunheta, ô Vitor Mano Maciel Seu desgraçado Valeu, Rosado Valeu, Robert Tamo junto Obrigadão pelo superchat, tropa Cara, eu não tô conseguindo baixar Deixa eu deslogar do emulador Moleque Ontem, ô Freitas Foi a coisa mais engraçada do mundo, viado Ontem nós tava jogando Aí eu tava jogando com o Racha Primeiro, depois brotou o Gorila e o Boca Aí os caras vêm jogar apostado, viado Aí nós jogou duas partidas Uma eu ganhei, de boa Com as duas, nove kills Na outra Moleque, tinha 30 vivos Eu já tinha matado 17 bonecos, viado Os caras não jogaram mais Não jogaram mais Desanimou, filho Foi quem que jogou? Eu, Boca, Gorila e Racha Porra, viado Tu é muito safado E aí, viado Você tá, não Ô chat, parece eu Jogando com os botequinhos agora Você desmereceu Você desmereceu os caras, viado Você desmereceu os caras, viado Meu Deus do céu, cara Nobrunheta é muito safado, mano Farmando dinheiro Gorila, viado A lenda da arma de um tiro, viado Que não vale no apostado, filho Não, os caras é do entretenimento Não é dos pro play, não, pô Eu sou do entreteras também, filho Eu sou do entreteras o quê, cara? Mó sense rakuda Pega os caras, rapaziada Que jogam pelo entretenimento Pra tirar dinheiro deles Viado, os caras é safados, viado Os caras tá botando o Jeffon no apostado, viado É eu ganhando dinheiro Os caras querendo arrancar dinheiro do Jeffon, viado Tô saindo no 0x0 de qualquer jeito, irmão Caralho, coitado do Jeffon, mano Cadê, meu filho? Ai, meu Deus do céu Jeffon no apostado é foda Aí, chat, se liga Botei aqui o Fiuk aqui, ó Não parei Que isso, você tá escolachando o anime? Rapaziada, pesquisa Jiu Tomioka Ele é o Pika Ele é o Pika Mano, que isso, cara? Que porra de mioka, viado Viado, é o nome do cara, viado G-U Tomioka G-U É com o Y Bota G-U Não, acho que é Tomioka, né? Eu tô falando certo Eu tô falando como? Deve tá falando certo Igual o Good Offer É a cara do Fiuk, né? Moleque, eu fui pesquisar o nome do cara, moleque Eu já tô quase recebendo até spoiler, viado O cara tá vivo até a parte que eu tô assistindo Eu fui pesquisar o nome do cara Quem matou G-U Tomioka Eu já tô até triste, viado Já me ocorreu Já me ocorreu Eu já tô até triste, viado Nunca mais eu pesquiso o nome de nenhuma límita, rapaz Já me ocorreu isso É mó deprimente, mano Que isso, parceiro? Cara, aí se lascou todinho Ai, ai Mano, a minha conta tá bronze Tá bronze, rapaziada Tô logando em uma aqui que eu tô mestre Acho que é 3, 4 estrelas, filho Vai ser o aço Nobro delas Outra parada Ela tem 42 contas, mano Cadê? Já vai Estar alguma por enquanto aí? Algum CS? Alguma coisa aí? Enquanto eu tô logando aqui Que miado, eu tô aqui Faz 15 minutos Tu falou isso agora, mano Ué, mas a gente tá batendo um entretenimento Até esses 15 minutos Talvez o entretenimento acabe E aí, tá ligado? 5 mil pessoas na live, velho Entra aí o código de equipe Deixa eu mudar o título da minha live Eu tava fazendo código de equipe, velho Porque minha conta tá bronze Aí os caras entram mestre, elite Tá ligado? Coisa boa Aí puxa umas partidas maneiras E eu que tava jogando com aleatório aqui agora, filho Usa aleatório com a sense Com a move da porra Falei, carai, mano Aí eu desmutei pra falar com os caras, né? É... Ah, os caras não estavam usando bypass também, menino? Mas e o que acontece? Tu é banido? Hã? Se tu cair com bypass assim, tu é banido, será? Não Eu acho que não Mas quando nós é banido, fala que a formação de equipe é normal, né, viado? Será que não é porque nós fazemos amizade? Porque nós fazemos... Ah, mas... Pô, nós fazemos amizade, nós matamos Não tem como os caras monitorarem isso aí, não, viado Isso aí é a maior mentira do mundo, viado Carai, moleque Se o Serol ver esse nome aí no chat, o Serol te mata, tá? Olha o nome do cara do meu chat OnlyFans da Carol Milicente, viado Que cara doente, viado Tá criando uma OnlyFans da mulher do Serol, viado E até os caras que é sem limite, né, cuzão? Não Porra Sem limite muito, filho Tu tem muita sorte que tu não namora, se não tem a ver É, aqui falando isso, eu tenho que arrumar a mulher pra mim, viado Eu tô com saudade de como? Da... Das baladinhas da vida, né, tropa? Eu tenho que arrumar a mulher pra mim e me aquietar, né, mano? Senão o bagulho fica doido Ué, é só tu sair à noite e arrumar uma mulher no meio da balada Confia Só as doutoras revoadas Paralho, só G18 ali, povo Que isso, mano Time Boteco, mano O que é, Nobru? Oi, irmão E esse chip aqui, mano? O meu chat todo tá falando? Chip? É, tu já sabe quem é, né? Calma aí Tô, viado, eu tô tendo que definir a senha do moleque, mano Que cara doente É, mano, você vai fazer alguma pegadinha comigo que chip ou não, viado? Não, não, o chat que tá falando, pô Que tão chipando tu e... Uma pessoa aí Não tem É, quem? É eu e a Raja? É Porra, os caras lá E as criancinhas do YouTube doidas, né, viado? Os caras não... Babicto É igual um chipabababim e o Coringa, tá ligado? Não tem o que fazer, né? Rabru, rabru, chat Rabru Aí, ó Cê tá aloprando Cê tá aloprando o fã, Dom Cria a página lá no Insta, rapaziada Pra chipar, pô Rabru Ia, não é possível que o cara te hackeou, não, ió O cara te hackeou mesmo Esse bagulho de recuperar a conta do número dele, é? Eu não entendi, sabe, ió? Criado Eu tava jogando bonitinho no emulador, viado Foi pro mobile, virou uma desgraça Não consigo logar na conta, cara Pelo amor de Deus, hein? Mó sacrifício pra jogar Free Fire, né? Nóis, mano Não, papo reto Quando eu e o Freitas vai jogar junto, ó Quando o problema não é lá, é aqui, feio Ave Maria A Garena tá de brincadeira, mané Pior coisa que tem foi tirar o emulador do mobile Deixa eu ver O Ceará me mandou, mano Os caras rushou bolado, né? O Ceará me mandou uma conta Uma conta atrás, né? Será que dá pra eu jogar nessa conta aqui? Mano, a gente tá tomando espanca aqui Os caras tá trolando, chat Bando de boteco, velho Tacando gelo Causando vars aí Deixei esses miseráveis jogar O Kaká Calvo e o Malbec Ah, eu já sei que conta que eu vou jogar Tô dando molinha Sendo que era pra eu tirar E ele tá jogando e tá causando ainda Filho do rapariga É, meu pai é doente, ó Meu pai pegou a conta dele, né? Aí tava com o meu nome, né? Aí eu falei Pô, pai, troca o nome aí da sua conta Pá, não sei o quê Ele botou Jeffers da manga Eu vi Nada a ver, né? Jeffers da manga Pera aí, rapidão Viado, tô só morrendo, mano Eu só tô morrendo Eu vou pra cá, tem cara na PQP Eu viro pra lá, tem cara na esquerda Que isso? Eu não tô concentrado no jogo, não, rapaziada Tô aqui só esperando Não, e os caras tão todos empenhados, né? Demorou, demorou, demorou Eu não tô nem dando ideia pra essa partida, mano Eu só tô aqui pelo entretenimento Os moleque tão pegando bolado Mandando bandeirão e os caralho Pois agora eles vão sentir a minha ira Vou focar Que povo carente, mané Não tô nem dando atenção Agora vocês vão ter minha atenção Seus raparigos Seus raparigos, vai cansado Esse cara usa um cheat da peste Alok Alokinho, meu Não pode ver o cara dando capa Que é cheat, é cheat Peguei uma Mac-10 Coisa boa, vambora E aí, Edna Nobreta? O que que é nobreta? E aí, tipo, há um nobru Qualquer pessoa fica muito feio, mano É rabru, nobreta Tá ligado? É uns nique É uns chip feião, mano Babictor era bonitinho, né? Fofinho Nobreta É um nobreta É um nobru e loqueta O cara aqui Toma aí Boa Cara, em cima da casa E diz que é bom uma peste dessa ainda Diz, ele jura que ele joga bem Cara, o Cacá tá de troga, mano Visão Vambora Cadê? Arrumou a conta aí? Arrumei a entrada do meu pai mesmo Boa Tá dois a três aqui Então já, hein Eu vou conectando aqui os bagulhos por enquanto Morou Ganhar, hein, rapaziada Deixa eu botar a tela pra vocês aí, minha tropa Eu não tava jogando, mano Agora o pai tá on Cadê que vocês crescem agora, seus botecos? Aqui é a fera do vazamento Eu não tava conversando Eu não tava pensando Tem que ser um jogo, hein Esses miseráveis Deixa o like, hein, rapaziada Quase batendo 15 Caso não de like aí, hein Caralho, freitas Cortei o cabelinho hoje O pai ficou muito na régua, filha Mano Tu tem tempo pra cortar o cabelo assim, velho? Ah, tempo não, né, irmão Mas tá ligado? O barbeiro vem aqui em casa Ah, é verdade O Aron, né? Cara O cara tem barbeiro pra ir na casa deles, mano Que luxo Ué, cara Tu também tem, viado Fala pro cara que você vai pagar na rouba E o... Tá ligado? Pagar nada na rouba, não, velho Lá nele Ai, quebrei Meu, Bru, quer uma conta emprestada? Precisa não, rapaziada Eu tô ligado que vocês ficam na loucura E mandando um monte de conta lá no... Mano Eu abro meu Instagram Rapaziada Tá mandando muita conta lá já, viado Tinha que ver Na época da calça angelical Que eu tava pegando pro chat Tem gente mandando a conta até hoje Até hoje Os cara assiste a live repetindo O cara é chato O cara tá aqui Vou coletar esses bagulho aqui, né? Quando o meu pai... Mano, esse moleque usa um programa... Joga gelo, Malbec Cadê aí, doideira? Conseguiu? Lógico Oxi, mas que gambiarra foi essa que tu fez? Hã? Que gambiarra foi essa? Gambiarra não... É, Malbec, miserável Tocou, velho O meio é o meu, né? Tua conta é pelo meu Mas a burma... Eu quero jogar com freitas aqui, né? Freitas não... Carai! Freitas não pode jogar no emulador não Porque eu tava matando muito Aí quando eu jogo no emulador Eu não mato muito E ele mata pouca Aí ele fica triste Aí ele manda eu ir pro mobile Para de ser calzeiro, mano Ele acha que aquele bigode dele é frito, né? É o quê? O bigode feio da peste Aquele bigode dele Os perros de saco de pala O outro pra cá Ele acha que tá bonito Aquele bigode dele Eu não tô nem presente Pra me defender, mano Ele já brotou aí, já? Quem? Ele já brotou aí? Já, fala que ele aí Tá o fone Mas abaixa aí, Jefão Reitonis E aí, Jefones? Cadê ele? E aí, papai? Começar aqui que não é bigode É barba, beleza? É barba isso aí? É barba, mano Isso é pelo de saco É um pala Nossa live foi muito interessante Eu tô Ele chega todo bagunceiro, né, mano? Bigode feio da miséria, doido Eu vou mostrar pra você O que é um bigode, viu, Alfred Jones? Jefão, eu tenho 40 anos, mano E a única coisa que tu tem é calvície Tu não tem bigode nenhum, não, pai Eu tenho calvície ou outra coisa, Alfred Jones? Tem o quê? Army Você pensou que era outra coisa, né? Começando com M e terminando com U, né? Jefão vai no cinema e nem paga entrado Eu acho que eu pago, fi Eu pago em dobro ainda É eu e a Mandjuba que senta do outro lado no banco Esqueça tudo Ó, tô voltando a jogar, viu, Alfred Jones? Eu vou brotar pra fazer um squad Não, não, não Demorou, demorou Ô, Freitas, eu tô dando muito respeito Um ano sem jogar, mano Você jogou ontem pro Nobru, né? Mano, a cabeça dos bonecos Parece que sumiu, lá ele Parece que sumiu, mano Não consigo dar capa, não, doido Vai ficar bom, pô Vamos fazer um squad apostado, Jefão Eu, tu, boca Racha O squad da morte Eu vou passar aqui pro Nobru aqui Fechou, Freitas? Demorou, irmão É nóis Um beijo na rodela, é nóis, irmão Valeu Valeu Valeu, homem Aí, já marquei o meu farm já, Nobru Marcou o quê? Um squad apostado Eu, Jefão Você é louco? Não, 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 viado Racha Olha os apelidos que o meu pai bota nos caras na lista dele, viado Cu de apito, viado Fame isso aqui, viado Eu tinha um amigo antigamente no Flutefari Chamava cu de apito também Cadê, cadê? Cadê? Acabou aqui Pra me chamar Viado, não é perder pro cara, mano Eu não tava nem jogando Chama aí, chama aí Pode chamar? Pode Chamei Aceitei Calma aí Dá ali Não, pera aí que eu... Tá louco, vou colocar tua roupa, mano Bota o piu-piu aí, bota o piu-piu aí, viado No mobile, viado No mobile dá pra ver tudo, filho Ah, é? Mas você não tinha excluído os pacotes do MOBA? Ah, meu pai deve baixar Meu pai é doente, né? Bota o piu-piu-piu aí Eu entro na conta dele e tá tudo baixado, filho Tá mostrando seu skin inteiro aqui Até a mini-use, filho Fala dele Pode agul? Tá indo então, vambora Dá ali, calma aí Vou ver a live do novo depois, mano Boneco feio meu, bicho Deselegante Cabelinho do Wolfram Ah, esquece, filho O bagulho eu como Quem se é braba Valeu, Alessandra Mãe da Izinha aí, ó Um beijo, meu amor Tamo junto É nóis Pera lá, meu story Sua batalha Seu estilo Que isso, Deolano Não é assim, não Essa daí é antiga Anibru É, Deolano É os Rondola, é? É, pô Os carinha da Rank Deolano Olha o apelido carinhoso que eu inventei Coisa boa Ainda vai cair na onde? De cloquisada mesmo? Uhum Mano, pulou Meio mapa ali em Centosa Vinte mil na cabine Ele vai pegar fogo Foi Tá no mobile? Tô, tô Ganhamos Ganhamos Vai ficar coladinho Vai jogar juntinho De montada É, versus squad Troca o nome Vou trocar o nome não, rapaziada Diz meu pai que vai voltar A fazer live, né? Ele tem noventa mil diamante também, filho Acho que dá pra ele trocar aqui Umas Cem mil vezes o nome, trapa GF não comprava nada, filho Economizou diamante Fez a boa Agora eu que ficava no girou Clicou, filho Tô lá Rafales e diamante Cara, que pau baixo que tu viu, né? Já veio um drone em mim aqui, ó Cara, o drone ficou enguiçado, chat Pega a visão Ah, chat Tá uma chave de um barraco, já Vou esperar esse drone sair Caracolado comigo já Sai jogar pra mim? Tô só de AR Tô jogando pra cima do cara, filho Cara, esse drone ainda tava aqui, velho Ô, meu pai, botou algum bagulho e começou lá a tá vibrando, viado Que porra é essa? É, configuração Tem uma aba de vibração aí Lá nele Contando o passo contigo já, velho Tô vendo ninguém, mano Esses caras é mó nerdola Tá vendo ninguém ainda, não? Não Caiu os quatro juntinho, mas sumiram geral Ah, tem um aqui na garagem Esses caras todos se espalhou aí, esses miseráveis Mano, vou pegar aquele capinha A3 ali Tá a minha cara aí, né, tropa? Cara que eu tô Pés em que eu tô aí É túnel, é túnel É túnel, é túnel Vou pegar uma arma de roxo e vou subir Viado, eu tentei virar pra tu, viado Brota, né, calma aí Subindo agora Cadê eles? Ah, jogou, jogou casa branca eles, atrás de mim Moro Tá aqui, viado Tem um no quarto aqui comigo Ai, caralho Tomou muito Pô, tá atrás da casa, eu acho Tá aqui Desceu aqui, casa verde Sentiu a casa verde Descendo aqui, 30 Ah, mano, que porra é essa que meu pai botou, viado Qualquer tiro, tudo É só vibração, tropa Põe o celular, mano Ai, beleza Tá tudo vibrando, viado Os caras que sentem tudo Você tira onde que é? Tem a aba aqui? Vibração tem, né? É, você vai em Moleque, ele botou tudo ligado Vibração Tá ligado? Aham Pegou a visão ou não? Tipo quando pega pezinho, né? É, é Tipo quando pega pezinho O que que é isso? É, pra quem joga a sola é roubado E aí, vambora? Mano, eu tenho a chave de um barracas ali, hein Queria, quer abrir lá não? Vamos lá Caiu só uma squadzinha aqui Foi todo mundo pacientosa nessa partida É, minha ontem Eu falei que o cara tinha 20 vivos, filho Quando deu Quando abriu o avião lá 20 na cabine, tropas miseráveis Ah, e quando eu for pra ir Eu vou levar meu celular Pra tu jogar no meu celular Tu vai ficar doido Cara, vai trazer até o Relíquia? Não, esse aqui não é o Relíquia, não Eu acho Não é não? Tu trocou? Eu tenho dois, viado Tu falou que teu pai tinha feito uma moldura, né? Não, mas a moldura ele fez com outro celular, viado Ele fez com, acho que era 5S Era o 6 O primeiro lá que eu joguei Mano, abri aqui Tem colete 4 Tem umas baguncinhas aqui, viado Tem um capinha 3, hein Opa, essa arma aqui é legal, hein Pegou as moedinhas, marca um alvo lá Que eu tô liso Tô indo, tô indo, tô indo Não é, viu? Não é daqui Não, e esse cara não mandou mensagem, viado? Botei meus carros pra vender ele Como é, amigo? Tá vendendo os carros? Posso te dar concessionário? Falei, fodeu, viado Esse cara vai começar agora Miserável, viado Como é, amigo? Tá vendendo os carros e tá liso, é? Se eu tenho contos Antes de dar BMW Concessionário Eu acho que eu vi Vendeu a M3, né? M3, aquela Eu vendi a X4, por enquanto É, qualquer 100zinho na M3 eu levo 100zinho é foda Free Chinese Pô, tu é rico, cara Que isso, cara Preço de camarada Aquele carro é bonito, viado É mesmo? Eu compraria, mas eu tenho outros planos Quais são os seus planos agora, irmãozão? Fala pra mim Casa, né, mano? É mesmo, riado? É, pô Que isso Já trampei 3, 4 anos E não comprei uma casa pra mim ainda, viado Ué, aqui tu mora aí No condomínio é o quê? Ué, mas não é minha não É alugada Tá vivo de aluguel, viado Ô, esse cara pegou um carro Não, não é possível não, viado Ele tá voando Ufa, no mobile eu consigo, hein Já tô indo aí, filho Gosto de fazer tudo que eu não consigo no emulador, viado Segurar e rilar que tão Mano, ele tá de carga Isso, irmão Calma, calma Calma que eu cheguei Tá na onde ele? Tá no gelo aí Não, velho Não, amigo Não tirou ele, viado Daê, botequinha Jesus te ama, cara Cara, eu ia até voar Eu ia voar o cara, viado Na hora que eu vi o nome, viado Eu também, viado Eu não vou falar nada, viado Eu ia xingar o cara, tá ligado, viado Eu ia até xingar o cara, o cara tava com o nome Jesus te ama Viado, o cara é um gênio, viado Mano, você vê um doente jogando de carga extra Óbvio que você vai xingar Óbvio, tropa Aí vai xingar o leonique do cara Jesus te ama Óbvio, mano, maior peso na consciência, cara Ah, que isso, parceiro Porra, tá de sacanagem Mas foi aqui em Pochinox aqui, filho Marcar o outro já Foi aqui em Pochinox aqui, ó Vamos ver qual que é das suas ideias, né, tropa? Ó o Zé da manga Foi ele que matou Caiu o cara de... De parar aquelas aqui, mano Caramba, hein Duas killzinhas cansadas, mano É, eu achei que ia cair uns caras com nóis pra não fazer a festa, filho É, o Jeffers da manga roxando no Zé da manga Não é explicável, tem uns memes que explode e que não faz sentido, né O cara tá aqui comigo, velho Ah, um só? Não, é dois Ah, tomei da direita, velho O cara tá de Rafael, velho Moiou, moiou o baile Tinha moeda? Só direita, só direita Casa de madeira lá Boa Não Tinha 200 Esse cara tá full loot, velho Agora tem um cara pra direita lá Ó lá, ó Tá vendo? Boa Ele deu só peio de Rafael, velho O Zé tá seu, velho Puta que pariu, mano Ai, você se lascou todinho Vou até, dá tempo até de recarregar aqui Pula não, você não pula não Você não pula não Não pula não Caralho, o cara O cara deixou logo fazer o pé de cura ali, rapaziada Aí é foda, né Puta logo o pézinho pra fora, filho Mano, eu vou carregar um drop aqui, hein Tô ligado que eu tô caindo forte Mas eu vou carregar um dropzinho aqui, né Porque o bagulho me desbogou pra cá Longe, anda safe Ah, tem cara carregando um drop, velho Me ferrei, velho É só apagar ele Já deu três caras carregando um drop, velho Apaguei um Mano, eu não vi que os caras estavam correndo um drop Ih, olha o Zé da Manga voltou pra cá, ele é doente, mano Como é que eu não vi que eram três caras, filho? Três caras eram drop ali? Aham, o que tá carregando Tava nesse coraçãozinho aqui Opa Agora é só pra lá Descendo na direitinha lá Tô vendo, tô vendo Parece que tá indo pra lojinha, tá não? Ah, tem essa roxa aqui, coisa boa Voltamos, tropa Deixa eu ver exatamente onde é que eu vou cair Que o bagulho tá doido É, eu vou tentar pegar um negocinho pra cá, hein Algum dropzinho eu tenho que pegar, rapaziada Senão eu vou ficar enguiçado Vou dar um tapa nesse cara aqui antes de relar, chat Ele tá correndo com a arma na mão igual um botecão, mano Ah, tem cara aqui, hein A vida, filho Cara, morreu, velho Morreu o que, cara? O Zé kit dentro Esse cara tá roxado Aí, tu morreu? Ah, eu paro de carro aqui já, velho Aí Aqui é coisa linda, tá? Aqui tem jogo, tá, tropa Caralho, doente, mano A DABZ tá assim, não tem não? Tem nada, é que eu mesmo Cara, é o Zé A squad do Zé da manga, mano Que cara maluco, velho A squad do Zé da manga, é? É doido Cara, esse cara tá longe da seca Enfiou o cano da arma dele dentro dele, de mim Dentro do tolo e o aço Cara, essa grossa, tu pegou na onde? Acabei de não durar pra ele, filho Ó, amigo Demola, rapaziada Não devia ter virado no outro, não Muita confiança Morreu na onde? Tá em Fakler Esse cara vai vir tudo Correndo aí Procura uns bagulho que eu não tenho nada Olha lá, é quadrilha, viu? Os caras pulando lá, você viu? Cara, é quadrilha É muito cara, velho Drogo pro carro ainda Drogo uma Ferrari ainda, cagado Drogo porra Drogo porra Nem tu, velho O outro tá indo pela casa Da porra Cuidado, é preso E o Nite Vita aí também É esse cara, filho F.U.G.A Fala minha, nossa senhora Nem é da mesma squad do Zé da Manga Fala dele, bronze Mano, que partida cansada Essa partida ela veio desanimadora, tropa Papo reto Deixa eu postar meus stories aqui Que eu nem postei, né, família Cara, é partida feia, hein, chat Story, story Mano, eu dei muito mole, velho Eu tentei virar botando no outro de carapina Excesso de confiança faz essas coisas E quando dá errado, é F, menino Cadê? Tu cancelou? O quê? Não, cancelou sozinho Ainda vem aquele Sombra Rocha Barbie é miserável Sentando o dedo, velho O cara descarregou um pente Sadale Tu não pode derrubar um do squad dos moleques Que eles... Tá assistindo com anime, mano? Tô assistindo o Demons Slayer, tropa O anime do filme Ó o Freitas aí, ó Tá comprando emblema esse miserável aí, tropa No bronze comprando emblema Isso que é foda Caralho, moleque Só de pensar que os caras vão descer a minha patente também Aí foi brincadeira, hein Tava o quê naquela porta? Sei lá, devia estar quase elite Aquela lá não tava nem usando veneno Eu tava falando Imagina fazer isso com o level, velho Tá desafiante Jogando solo Cara, o level já se fodei muito Já, tu chama ele pra jogar no... No Baibes Pior que ele já veio já, esse miserável Acho que eles começaram a aplicar esse bar, velho Sua batalha, seu estilo É, não tinha essa porra aí não, mano Tu bania 3 dias e voltava suave, né? Agora... Eles viram que não tava resolvendo Que a rapaziada tava pegando muita quanta Vambora? Cloquizado, irmão? É isso Pra cima É uma pladuva, hein, mano? Vou botar certo o meu fone aqui, troca Eu tava usando o fone pra trás pra não amassar o cabelo Mas não tá escutando nada Vou mudar a metinha aqui, pô Caralho, onde é que eu tô caindo, meu Deus? Moleque, tá uma Mag7 ali Acho que eu vou nela mesmo, hein, cachorro Já tô no rushadão do trem louco aqui, já Tá aqui na casa? Aham Cara, tá aqui na casa, aqui Eu fui Tá pra esquerda aqui Aí, ó Ó, o doentão pulou, velho Tá atrás mesmo? Tá marcando Mandei muito capa de 18 nele Manda a casa verde Muita gente, viado Vou pegar a bala desse canhão aqui Quer descer aí, pela direitinha? Caralho, caralho Tem capa de P40 Caralho, tô fodido aqui, velho Morri, velho Tem cara aí? Tem um guiçado aqui na escada O cara roxando em mim aqui Que isso? Entrei na casa Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira O cara que não é botão pra correr Tá subindo aí Que é dando vingança Ele tá naquele zelo da direita, é? Ah, vai Não sei se ele tá indo Trocar, velho Aqui, hein Tá no murinho Mano, pular nele aqui não é mata Isso aqui Vambora Foi Entrou Outro Tô vendo ali na negativa Vou jogar nisso aqui, velho Aí ele correu, velho Outro tá vendo também Caralho, mano Muito caro, velho Cadê? Tem capa aqui em cima Não dá pra você trocar tiro, velho Que tanto... Que porra é essa, mano? Pega o doido Te apagaram aí, irmãozão Porra, joguei igual arrombado Trita tava mais perdida do que barata tonta, sabe? Pra onde ia? Ah, que isso aí, ô loucura 300 moeda? Vamos, né? Uma bala Esse gelinho aí foi a mais Por quê? Porque ele tacou Ah Cadê ele, velho? Vai pelo cantinho aí da escada aí embaixo Tá bem, mano? Bem nessa aqui Tá ali, mano Porra, velho E depois foi que me matou Caralho, você tá frozen Comprei gelo, né, homem? Eu vou jogar nesse cara aqui, velho Uma catanada Viado, eu juro que eu não dei catanada, viado Eu juro que eu não dei catanada, viado E o foda da catana O foda da catana, sabe o que que é? Ela não para a animação, viado Ela faz a animação completa, viado Aí deu uma facada, deu outra Deu a última Nossa Mano, pior que eu morri muito feio também, viado Foi nesse speak mesmo Porra, é essa, tá? O celular tá com touch invisível, tá ligado, tropa? Não foi erro de HUD ali Tá maluco? O primeiro vocês viram Eu só dei na cara De MagSav O outro deixou uma bala O outro deixou uma bala O outro deixou uma bala Vral Mano Tá maluco Larigo Mano, eu tinha bastante gelo mesmo, né Eu tinha tacado uns 4, 5 gelo ali, filho Eu tava liso Pô, nós pegava pra ruxar num cara Tomava tiro de outros 30 Aí nós mudava Tomava mais tiro Nossa, cara tá correndo muito, viado Nós foi ruxar em dois caras Que já não tava mais lá nunca Sua batalha sem estímulo Ó, clicada de novo, hein Agora vai dar bom, família Quem confia já manda Eu, 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 eu Deixa o likezão aí, hein, doidão Alguém vindo? Tem, né Tem, essa rota aqui sempre vem Uns 3 squad Uma só, na verdade Olhando agora Ó, não tem arma aqui não, viu Vou pegar um XM8 aqui Vou pegar um AK-10 agora Um AK-10 ao aço Um AK-10 aqui na Deitei Vou jogar nesses caras aí O cara tava te ruxando O cara tava te ruxando de troca Um maluco, viu Como a gente não sei nem de quem Acima da casa Marcado na mão Segundo andar Vai nessa casa aí? Aham Lá na casa Na casa branca o cara tá Oxe, viado Caralho, morri de longe É um viado O cara tá lá na escola Cai o túnel aqui Eu sei Tá vendo Ele tá na pedra ali Vem pra cá, vem pra cá Ele vai abrir na Ó a fera ali, ó Cheira Então me deu só peito também Vem na tropa Que isso Tá vendo mais ninguém não? Não Ah, tá a casa Segundo andar na janelinha Cara, esses caras que dão só peito No começo do jogo Eles têm muita vantagem, velho É mesmo Ele tá sem colete, sem nada E tenta puxar a capa e pina Pés em cutu já Vou fazer o modo Ah, nem fudendo, mano Caralho, que cara doente Ele tá na direita, hein Brato, mano Tá roxando de maluco aqui, ele É, dois caras, velho Subi a casa Subiu a casa? Eu vou cair em cima, então Eu tenho um Olha o joelho da peita aí, loucão Cadê? Já faz da manga Botou os caras pra chorar de Droga Tá no jogo é pra usar, né, tropa? Tá bom A bala saquei logo da espingarda, filho É, minha máquina Leitone chorou Subindo a casa ali Igual doido, filho Eu fui empenhado Falei, vou chegar logo Pra não subir Doentão tava marcando ainda Cara, dois caras Em cima da casa ainda, filho Tem moeda aí? Tem um senho só Dropa aí, dropa aí Que eu compro Vou dropar aqui na lojinha Pegar um capite a três Tem chave do barraco não, né? Pô, velho Pior que eu não tenho Ou eu tenho Eu não tenho nada, né? Aí, tá vindo pra cá já, tá? Peguei flagrante Vagabundo Tá aqui na Harry Potter já, velho Tô roxando pela esquerda aqui Calma aí Um tiro, velho Dei um 5-1 nele, velho Tô sem visão ainda Cheguei agora Ah, tô vendo Tem gelo pra dropar aí? Atrás da casa Acabei de fazer um... Tá atrás da casa dele? Não É um solo pra em cima, né? Não 82 na granada, velho Que isso, velho Dei um solo ainda Oxi Tá, um puxando o outro Um tiro Ah, porra, velho O cara pulou abrindo Já sei oitenta Fiquei um tiro Gameplay desses caras De outro mundo Esse cara aqui caiu pra mim Ou pra tu? Será que foi pra mim? Ah, eu caí pra minha própria bomba, né? É isso mesmo? Troca Foi, né? Tem moeda aqui agora, hein? Vou comprar o bagulho ali Calma aí O cara quase me humilhou, chato Vocês viram? Dei capa nele E pulou de as oitenta Doido, menino Arma forte do cabo Ô, tô com a mão de as oitenta Oitenta já é metade da vida É metade da vida, filho Comprar uma chave do barraco Comprar aí, compra aí Vou jogar lá na caça Cara, velho Quando o cara marca em Renan Village É triste Tem item de capa aqui, velho Vou dropar na reta aqui, ó Na escadinha Não, quando marca nesses caras Lonjão, trope é ruim, mano Porque, querendo ou não Porra, depois pra tu achar O resto do mapa, filho Mano, uma baga de ratar, velho Deitei É um só, será? Que tal, velho Mano, mais ninguém Tô ralando já Juntas as moedas pra marcar outra, né? Dá quantas aí? É duzentos Cada um ganha duzentos, né? Dropei Ó, porra, drop, velho Viarra Eu nunca abeceei essa desgraça, não, viado Que isso, irmão Minha tela ficou preta, viado Amém, irmão Viado, ele caiu em cima de tu Esse airdrop não mata, não? Da chuva? Era pra matar, filho Era pra matar Mas porra que não matou, não, viado Mano, pior que na hora que eu ouvi Ele já tava em cima de tu, velho Do nada Nossa, que eu rodei ali, filho Esse cara vai estar esperando em cima aí, viado Aqui, tá aqui na direita, já Tá na pedra o outro, não é, N? Olha, eu tô acostumado a ficar marcando No Firelight Passar cola que tá horrível Tá viciado, né, homem? O homem ontem finalizou a live Squad, alguém, falei Caralho, fala dele Ah, tá vendo o Braddock e o Bac jogando É 6 horas da manhã O Bac tá jogando essa porra também, é? Jogando Ele tá empenhadíssimo Tá dando a vida Host, competitivo os caras Caralho, que isso, irmão Os caras daqui tá largando, né, troca? Os caras tá largando Pegando top global lá Moleque, eu vi os caras Acho que pegou top global Top 2 global também Foi o O Fak, Rush Igor X e mais um, viado O Fak tá empenhadão também Tá jogando O aço Os caras tá formando o guio da organização E os caras aí Viado, eu dei muita risada, viado Porque, tipo assim, quando eu atraso No programa da minha live Eu assisto começo da sua, né Aí tu postou o bagulho lá De baixar Firelight Depois abriu o live E os caras doidos, viado Cara, eu baixei só pra curiosidade Eu não largo meu Free Fire, não Mas é maneirinho, é maneirinho, Freitas Eu não joguei ainda, não Da hora pra caralho Mano, o que que é diferente lá, tá ligado? Mano, é como se fosse uma mistura De todos os Battle Royale do mundo É um pouco de PUBG, um pouco de Free Fire Tá dentro, vai comprar o bagulho não, Freitas? Ah, comprei, mano Você não tá ligado Não tá ligado é uma porra Comprou nada Eu comprei, acho que, gelo e colestres Eu tava sem Mas é maneirinho Depois eu baixa pra tu conhecer Vou baixar mesmo? O Minecraft Bom, vamos jogar, filho O gorila já tá fazendo um server lá O server não, né Criando um bagulho lá pra não alugar Porque senão fica bagunçado Senão aluga todo mundo naquela miséria, filho Eu jogo, cara O cara tá lá na pedra, né, tropa? Toma, gelo pulando Esse aqui é só eu que lanço, tá? Viado, eu tô trocando com o squad aqui, viado Isso já ajuda muito, viado Caralho, tu foi pulando Esse cara tá atacando um míssil, viado Morri Vai tomar no cu, viado Quem inventou esse míssil aí no Free Fire, tropa? Tem um squad aqui, ó Vou pegar o último Caralho, viado Uma bala Ai, o cara te dou dois capas, viado Porra, velho Tá ruxando Tá ruxando o dois, ó Boa Boa Mentira, viado Mataram ele, mataram ele, mataram ele Pra lojinha Se eu jogar pra lojinha de bima, você vai rodar Tem que jogar pra pé aqui, eu acho Mano, se eu bato nessa árvore Já era, tá? O cara vai vir O alvo tá puto da vida Ah, tu ruxou no alvo lá, aquela hora? Ruxei mesmo, era o squad Ó o cara ali na frente Tem cara carregando um drop também de celular, né, direito Tem que ativar o modo furto Ah, tem uma lojinha aqui Se quiser me ligar, tudo bem Se quiser Caralho, viado Eu vou cair aí que eu pego um dropzinho lá atrás, mano Tem muito cara trocando pra esse lado do drop aí, ô, freitas Gacinho aqui Aí, moleque, tava o loot do mundo Já vou nesse loot dele aí também, filho Que eu não tenho nada Ó o doido do meu ruxo Eita, empiou, empiou Empiou, empiou Vixi Ai, doido Matei, tu miserável Matei ele aí? Matei Eu não sei jogar Mano, contra pro play eu sei jogar Mas contra esses caras aqui não dá, não Viu aqueles caras rushando lá, squad? Bonitinho Contando o passo, contando o passo aí Ali cês tá ligado, né, chat? É analisar o padrão de jogo dos caras e meter bala Mas com esses daqui não tem padrão de jogo Os caras só atiram Olha só umas máquinas de combate Vou comprar uma agulha aqui, rapaziada Senão vai dar ruim pra mim Em cima, em cima, em cima Capi um Cara, derrubei dois Não, foi um só Oxi, ficou enguiçado aí Viado Tinha uma porra de uma mina, fritas Mano, ele tá boa, moleque Cara, tô não tacando o lance Tô, mano, mano Sal, 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 cara Viado, corre daí Corre o caralho, filho Tô rilando Só escutei a jaca Usa o CR-7 pra correr mais rápido Você tá aí me trolando O CR-7 não dá velocidade mais Mano, e o nosso alvo, hein? É o mesmo, né? Não tá marcado aí ainda, filho Já 12 segundos, mano Eu tô achando que esse cara tá em cima da placa Tá nada Esse cara é outra em bala Ele tá trocando casa verde aqui Trocação dos caras infinita, tá? Aqui acabou o tempo Eu já boto o outro, tá? Joguei pra direita aqui Tô indo pra aí também Calma O que aconteceu aí, Tontinho? Agora te arregaçaram no... No chupetinho, filho Tô rilando Já tá atacando tudo aqui É, esses caras aqui é o trem mesmo, viu? Tô falando pra tu, filho Vou botar a fogueira na mão do homem aqui, trau Cadê? Vou matar esses caras aqui, Fred Tá atacando granada pro ratão aqui Um tirou ele Tetei aí Um tirou outro comigo Deu dois capas aqui, Fred Matei outro Tetei dois já, velho Matei o último Tem mais, tem mais Tem mais, tem mais Tem mais Vou me trancar aqui Valeu Boa Olha o jacca, olha o jacca mesmo Esse cara, mano Deu da hora da casa, viado Vou ruxar nesse desgraçado, viado Tá na pedra, eu acho Pedra, pedra Tá na pedra mesmo? Tá, não Dá um tiro, um tiro Viado, vou falar Não feita essa porra não, tá? Finalizei ele Caiu pro gás Dá pro lado do drop, viado E tem uma aqui na direitinha Aqui, filho Caralho, eu achei Esse cara tá atacando o lança Dei de mocota Do nada Eu escutei o barulho Eu comecei a dar isso É o psicopata do lança Só mais dois, filho Tá aqui embaixo comigo Aqui, ó Na É negativa mesmo Eu dei um Outra entretera Foi mal, irmão Tá agressivo Ai, Calica A tropa tá na pista, hein Começamos Aquele ruxadão na casa verde Foi de verdade Cara, ganhei 140 pontos Ali eu deitei Um, deitei outro Falei Caralho Não acaba nunca a tropa Essa partida foi boa Finalmente Uma boazinha Cadê? Eu não banho, né Rapidão Já é, já é Vai lá Valeu, Falcão Tamo junto Bate uma meta de like Já, rapaziada Vamos bater essa meta De 20k de like Aí, hein Como que vão, mano? O racho tá me mandando mensagem Pra que esse mineiro? Agora, outra Vou ver aqui Vocês estão Apenas 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 Sua batalha, seu estilo. Aqui é a clockzinha, hein? Ah, não digam que sou. Um bandoleiro, onde vou? Caralho, fez um frio agora. Voltou, homem? Voltei mesmo? Dá ali, coloca a izada. O banheiro não é muito longe da onde tu faz live, não, Fritas? É no quarto mesmo. É no meu quarto. Porra, aqui no meu estúdio tu viu, né? A portinha ali já era, filho. Dá ali. Tem que ser, né? Imagina, a saída... Calma a cota, filho. O chat já fica doido. Aí, velho, muita gente caindo nessa arma de louco aí, vendo? Vem que arma que é aí, ó. Tetei um já, velho. Vou subir maluco nessa casa aqui, filho. Caralho, mano. Você é muito ruim. Controle de XM8? Você é muito ruim, Doente. Até imaginei. Doente, então pegou uma 12 e morreu ainda, né? Tem não, tô só finalizando aqui, mano. Não, mas tem. Mas aqui na casa não. Peraí, eu escutei a M1014 e eu falei... É F, menino. Peraí, casa verde lá embaixo, tá ligado? Harry Potter também. Vou jogar a casa verde. Tá correndo no sentido hangar. Mentira. O cara vai correr muito. Nossa, ele nem parou na casa, velho. Isso. Meu Deus. Eu pego ele por causa da água. O cara tá de capa 3 ainda. Não vou deixar esse moleque correr não, mano. E eu vou morrer pra ele ainda. Eu tô sem gelo e sem capa. Matou, né? É o pato. Bateu de frente pro outro squad. Tem outro squad aí já? Uhum. Jogar pra aí, então. Coitado, ainda tem todo ele, tá? Isso, já tem um carinha aqui comigo, ó. Coitado? Que arma é essa? Eu quero dar uma bala, tá? Mano, dois peitos. Amizade é o caralho. Depois que tu toma esse capa aí, tu quer fazer amizade, rapá? Caralho, você não acredita, nobro. Nossa, a granada aqui. Ah, morri pra quem? Já nem vi, Rafael. Cara, é live do lança, chat. Oxi, já voltei com aquele pico. Vou ir pra lá, hein. Vou ir pra lá, hein. Vou ir pra lá, hein. Vou pegar uma visão aqui, ó. Tá tendo trocação. Não, rapaziada. No mobile tem que dar pelo menos uma luteada em clock, né? No emulador eu pego uma arma e já sai igual um doente. Tem que ir devagarzinho, senão o bagulho é louco. Tomar cuidado com esse cara de Rafael, velho. Dois peitinhos e o sambacado. Dois abatucados. Mano, tem cara no coração, né? É ele. Lá nele. O cara na minha frente. É mentira, mano. Que esse cara saiu na hora, velho. Boa, tem outro comigo aqui. Só lá também não, pra deixar de ser besta. Aí a gente passa pra tudo. Cara, é primeiro passe esse daí, bonitinho. Primeiro passe. Contra do Cebolinha tem. Tô me acabando. Encara a pina aqui, já tá? Já tô. Tô parecendo aqueles caras que compram a conta no primeiro passe. Só usa ele. A skin completa. O Cebolinha ainda tá jogando ou não? Certo? Eu acho que ele tá, tipo... Sei lá, mano. Tá e não tá, tá ligado? Aham. Aí eu tô usando a conta dele. Qual o pão aí, na esquerda aí, ó. Tô dando um passe aí, já. Tô dando um passe aí. Tá e não, não. Tão. Eu quero atacar o granado. Tire o local lá, quem tá? Eu vou deixar. Vou. Tire. Let's go, come on Vou comprar outra caça aqui A partida tá boa, viado 35 vivo, filho Tô com 7 kills já Tá com quanto? 4 12 kills já Não vou nem trocar de arma Vou dropar esse chip aqui, né, rapaz Deixa eu desconectar o cabo e conectar de novo aqui, rapaz Delay de som da miséria, filho Quando tu faz isso, muda? Tipo, tira? Ah, sei lá Mas tirar o delay de som não Porque no mobile é impossível Mas dá uma... O meu tem um delayzinho de um segundo Que eu já até acostumei, já Já acostumou, já? Uhum É ruim, né, mas Quando os caras ruxam assim, é foda Você pensa que tá num lugar e não tá mais? O cara vai correr, é Como é, amigo? É, amigo, pegar Gosto que tinha que botar cá lá também, hein, filho Peraí, ele tá de carro, mano É moto E é mixo, eu acho Doentão vai correr lá pra chip, velho Não acredito Lodinha azul Vou fazer a forra Que isso, Viano? Mano, eu vou ficar indo atrás desse carro não Senão ele vai perder a partida Desse cara aí Eu vou parar Então eu tô voando pra ver se eu trombo ele Mas o bichão tá empenhado pra ficar vivo Olha aí, extra Daí o famoso fuja Vambora, hein, família Deixa o likezão aí, mano Nas lives Coisa buena Rapaziada Vai falando do jogo do Corinthians aí no chat, hein, mano Porque tá ligado O pai abre live no jogo Pra vocês ficarem atualizando nós aí, né Matou o cara? Nada, matei um cara aqui, filho Caramba, o cara já tá do outro lado do... Mano, eu vou atrás desse cara só de raiva Vou perder minha partida, né Vou pegar um carro aqui e vou atrás dele Vamos ver pro pessoal Papo reto Esse moleque vai sentir a ira, chat A minha verdadeira dor Me empenhei agora Vai conhecer minha pior versão Vai atrás dele mesmo? Vou mesmo, já tô Peguei meu jipinho aqui O arroba preto aqui, tá na onde? Esse cara tá em Cape Town salvando, viu O cara impec aqui trocando Mas eu vou ignorar tudo Mataram ele, mataram ele, mataram ele Caralho, que merda Que merda Zero a zero, zero a zero, né, tropa? É isso Caralho, quem é esse cara? Luiz SP Mandou um bandeirão aqui Alguém foi farpado Opa, caiu aqui agora Ah, viado Toma aí, cê do teto Ai, humilhado Oxi, oxi São trinta Trinta bonecos juntos Mano, esses caras jogando Viada Vai pra eu, Tau Tá bom Vou matar vocês quatro Vou matar vocês quatro Seus ruins Ajudar o Freitas Ele tá em apuros, tropa Não dá, viado Não dá pra matar esses caras não Ele tá sentando o dedo Irmão, só se tranca Seu seguro de vida tá chegando Vou atacar um Olha o meu herói vindo Ah, dei dano nos caras aí, hein Deitei um Ó, vem, filho Vem que a tropa tá na pista Agora cê escorre, né, ô Sospida na farofa Subiu até casa, filho Eu vou subir até esse cara todinho Certei outro Puta, Edu, então Salvar, rapá Cadê? Salvar quem? Trancou aqui? Eu tenho um botequinho trancado aqui, ó Cê sabe que eu vou subir aí, né, seu otário Não tá bom, então Pula, 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 pula Coisa Falei, Frechoni Estou chegando, homem Porra, não Velho, meu bruxo chegou no lugar Assisando Não, mas os caras estavam focados em mim Ué, mas o pai chegou fazendo a boa Não tira o meu mérito, tá ligado? Salvo, salvo Tem que tirar o mérito, né, velho Senão eu fico... Senão eu fico com uma donzela em perigo aqui, velho Eu ia levar os quatro, né, modéstia à parte, assim? Ia, ia, viado Eu cheguei, o Frechoni tava trancado, tacando a granada pra cima Não, isso daí é estratégia boa Eu meio os caras tudo, fi Tá com uns peitinhos aqui, ó Mataram, foi aqui embaixo, aqui, não foi? Uhum Tá aqui na minha frente já, viado O que é isso, velho? Ué, que eu já vi dois, já Esse barracão tava aberto Peguei E tem um aqui O outro lá na pedra, lá na frente, lá, velho Trocando um tiro aqui, eu vou, então É o mafioso que matou É, mafioso, você trombou de frente com o Jeffers da manga, filho Caralho, meu orgulho, tá amassando o outro lá Ai, ai Gelo Da onde, é? Da onde, aí, ó Viado, taca três gelos, viado Viado Relaxa, relaxa que agora estamos vivos, irmão Caralho, vou abrir, botando Não tem ninguém Tá na onde esses caras, viado É naquele gelo? Pedra, tem uma pedra Deitei um, deitei um, deitei um Ah, seus botecos Você não corra, não Vou, gol de quem, tropa? Você não corra, não É nóis, né? É coringão, né, tropa? Coelhão, roxando aí, roxando aí Coelhão Aí Briseira, belhão Seu apeludo Que isso, viado Você não vai matar assim, não, né, viado Me matou, viado Viado, eu tô sem gelo Mano, o cara me matou da pior forma possível Deu pulando da casa Delay de queda, tá ligado? Da onde tá teu loot? Ali? Tem gelo pra pôr no meu loot, cara Ele vai ficar Ele tá Viado, tu mata ele na loja Com o meu lootiano Ele tá sem colete, sem nada Em cima da casa Ele nem sabe de mim Vou salvar nós, então Pra ver se ele sabe mesmo Caralho Ah, tem muita coisa no teu loot ainda Eu sei Mas eu vou cair de um Pijar na treta Vamos ver, Corinthians Cai em cima da casa, hein Eu sei A zero a zero, rapaziada Para de aloprar aí, mano Pelo amor de Deus, cara Vou pesquisar o bagulho aqui Corre não Corre não Caralho Cara, o cara meteu Ele é um tatiçuia, filho Que isso, filho Tô nem em vida, troca Ai, caralho Da onde, ó? A casa, filho Dois caras na casa Dois caras na casa Dois caras na direita, viu? Vou grudar nessa Sem gênero, viu? Cara, eu tenho um 15, né? Não caiu, tá? Da contensa Daqui é o da contensa Agora eu matei Esse cara da negativa Tá bom, tem um pra chorar aqui já Ele nem tá aqui, mas O que é isso, viado? Tem um cara aqui, viado Caralho Que cara horrível, parceiro Dei 30 nele ainda O que essa luna tava fazendo? Essa louca Olha a mina deitada no gás Acabei de pegar o colete, chat Eu acabei de pegar o colete Matei, matei o cara aqui Ele vai tomar um peteleco Cadê o entreteras? Aqui, acho que já foi O outro tá na casa É o entreteras Tá na casa o outro? Entreteras! Deixa o likezão, rapaziada Quase vim ficar de like Faz a boa Puxou? Tá empeado, tá empeado Caralho Caralho, freitas E aí, tem entreteras ainda Ou não tem, pai? Caralho, faz um gelinho Calma Vem que eu vou salvar meu amigo aqui Viado, ele vai pular Ele é psicopata, não, Bruno Ele vai pular muito, velho Pulou Puta rua, tá viado Pulou mesmo, viado Eu morri pra esse boteco aí, ó Caralho, caralho Viado Viado, eu fui te salvar, viado Viado Parece uma mãe empenhada E defender o filho Tá ligado? Entrega o corpo e a alma, mano Esse cara pulou em mim Igual uma fênix Isso, parceiro Ele pareceu um anjo Vindo do céu Mas foi bom, pô 12, 15 Queria salvar minha pladua ali Trapando a fazer a boa O cara pulou dando uma voadora em mim Eu vou de beijo, irmão Vai de beijo, vai de beijo, cria Eu mesmo É nóis, é nóis, irmão Tu tá dodói Eu não vou nem falar nada Bom, descansa aí, cria É nóis, beijo Valeu, 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 cria Aí, rapaziadinha Aí, rapaziada É o seguinte No Bruzeiro vai continuar em live Já sabe, né Só colar na live dele Quem quiser ver um frifinhas Eu vou ficando por aqui Mano Meu corpo tá meio fraco Eu não sei se é por causa da gripe Mas eu tô sentindo falta de disposição Tá ligado? Mas eu peço desculpa Se estiver interferido na live de hoje Espero que não Mas é isso aí, rapaziada Tamo junto Amanhã tem mais 7 horas da noite Muito obrigado pela live E pela presença de hoje Fechou? Amanhã tamo ao vivo novamente Melhor do que nunca E é nóis, galera Beijocas, mano Fiquem com Deus aí, viu? Beijo Amo vocês